Você está ouvindo o FGCast, o podcast do portal Filmes e Games. Você está ouvindo o FGCast, o podcast do portal Filmes e Games. E de volta ao FGCast, Igor Marink. E eu ainda estou esperando o Tubarão 19. É isso aí, galera. A gente vai falar hoje do super clássico de Steven Spielberg, Mandíbulas, de 1975, que no Brasil recebeu o belo nome de Tubarão. Mas claro que isso é impossível, certo? A trilha do filme vai ser essa. Inclusive, a trilha do podcast é tranquila, porque vai ser a mesma música em loop do começo ao fim. Cara, eu tenho o CD da trilha sonora. É um compacto, não é uma faixa. Não, é um enorme disco. Ah, então eu vou procurar para colocar mais músicas nesse cast, porque eu só tenho uma. Cara, eu arrumo pra você. E nós voltamos já já para falar tudo desse super filme do Steven Spielberg. Logo depois, é nosso quadro de leituras, de e-mails, comentários, tuitadas e facebookadas. Fala, Leandro. Onde é que a gente está agora? Estamos na parte de leitura de e-mails, comentários, tuitadas e facebookadas do FGCast 31, exclusivos da Sony. Caralho, ficou demais, cara. E falamos de tanto jogo e, mesmo assim, esquecemos alguns, hein, cara. A gente vai esquecer sempre, né, cara? É muito jogo. Só reforçando, então, como a gente sempre fala, quem quiser mandar um e-mail pra gente, manda um e-mail pra onde? FGCast, quase que eu esqueço. Arroba filmesegames.com.br Manda um e-mail lá. Ou deixa o comentário no post, que a gente discute ali, fala que está errado. Isso. Pode discordar de mim no post do site, a gente sempre fala pra alguém isso. Ou xinga a gente no Twitter, que é arroba filmesegames.com.br Filmesegames.com.br Dá curtida lá. Estamos pra bater 20 mil curtidores lá, cara. Isso aí. Tá crescendo, tá crescendo. Já batemos quando você tá ouvindo esse cast, se Deus quiser. Se Deus quiser, cara. E no Twitter também, estamos batendo 5 mil ali no Twitter também. Ou se você estiver ouvindo muito no futuro, a gente já pode estar com 5 milhões e 20 milhões, né? Vai saber como é que tá... O site nem existe mais também. Vai saber como é que tá... É, vai saber. Mas já vem dentro, né? Ou também, estamos batendo 2 mil inscritos no nosso canal do YouTube, cara. Que tá bombando. Toda semana, quase, estamos batendo os vídeos. Ou saindo do cinema, cara. É, que eu e o Mauro, a gente pega as cabines lá. E depois já sai discutindo o filme. Tem bastante filme legal lá. Guerra Mundial Z, que deu uma briga legal. Lembrando aí, youtube.com barra canal filmes e games. A gente teve que pôr canal filmes e games, porque apenas filmes e games, alguém já tinha pego no Gmail, aí não dava pra usar o mesmo nome, certo? É, mas já tem o link no post. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos pros comentários então, né? Olha, esse foi bem... Puta, foi um dos mais baixados. Cara, a galera gostou. Porra, foi legal, né? Foi bem discutido. Foi legal. E já começam nos corrigindo aqui, ó. O Alexandre Martins, ele já afirmou o seguinte. Santa Mônica e Naughty Dog, por exemplo, são estúdios da própria Sony e não são pagos pra fazer jogos para a mesma. Assim como a Rare, que é um estúdio da Microsoft, o novo Killer Instinct nunca vai dar as caras em outra plataforma. É, a Rare, antes ela fazia jogos pra Nintendinho, né? Quando a Rare lançou o Battletoads, né? Outros jogos, ela foi comprada na Microsoft agora, né? E no podcast lá, o mano do grupo Game System, ele falou, putz, se Deus quiser um dia a Rare vai lançar pro PlayStation. Eu também lembrei dessa parte que ela foi comprada pela Microsoft e também achei difícil de isso acontecer. É, também a gente não pode nunca falar nunca, porque se o PlayStation 4 der um pau no Xbox, como a gente tá imaginando que vai acontecer, pode ser que no futuro esses contratos de exclusividade caiam por terra, né? Não, a gente nunca pode falar nunca, porque a Nintendo, cara, fez um acordo com a SEGA e aquele jogo que eu amo tanto, Street of Rage, mas uma porrada de clássico, vai ser lançado em exclusividade pro 3DS, cara. Ó. Se a gente, porra, nós vivemos... Posso anunciar meu PSP pra vender então e comprar esse 3DS lá? Exatamente. Meu, você lembra que nós vivemos a guerra dos 16-bits, né, cara? Dos 8-bits que teve com o Magma e o Nintendo. Que não foi tanta guerra, porque a Nintendo ganhava fácil naquela época, né? E a guerra mesmo dos 16-bits, né? Dos 16-bits, entendeu? E era isso, nunca ninguém ia imaginar que o Sonic ia estar na Nintendo, né? E aconteceu isso. Então, daqui a alguns anos, pode ser que saia Good Life War pra... É difícil, né, cara, pra Xbox e vai sair o Halo pro PS4, mas vai saber, né? Mas eu não lembrava, essa informação eu não tinha certeza, porque a Santa Mônica e a Notting Dogs só faziam jogos exclusivos pra... Pra que eram da própria Sony, né? Era um braço da Sony, né? Bom, valeu pela informação aí, Alexandre. É isso aí. E o que mais que a gente tem aí, Lê? Hum, deixa eu abrir aqui que eu me perdi as abas, tô aqui. O Alisson Bender, ele escuta a gente direto lá e tá sempre comentando. Ele colocou assim, muito bom esse FGCast. Ele fez um pedido difícil, Mauro. Diga. Ele queria assim, queria pedir se vocês faliam em FGCast sobre Harry Potter, os seus filmes e os jogos. Bom, Alisson, já que você pediu, eu vou dizer não, nunca. É muito improvável, cara. Simplesmente porque eu e o Leandro, a gente não gostam. A gente não é porque a gente não gosta. É que são bons filmes pra dormir, cara. Eu assisti os três primeiros e parei, cara. É muito chato. Ai, cara, eu tive um sonho tão gostoso, cara, e muitos deles. É, é bom pra isso, né? Eu sei que a gente tá falando de uma série de muito sucesso, tem uma série de fãs, vão nos xingar, mas fazer o quê? Não é a nossa pegada, cara. A gente pode até fazer, mas vai ser pra falar mal, aí não vai ficar legal. É, respeitamos, respeitamos. É aquela coisa, né? Tem filme que você gosta, tem filme que você não gosta. A gente não pegamos, não lemos livro nem nada, né, cara? Bom, o Pedro colocou aqui um outro comentário. Um exclusivo Sony que eu joguei muito foi o MAG, M-A-G. É um FPS que só tem partidas online. Ou seja, eu não gosto de FPS, então por isso que eu não sei do que ele tá falando, né? Não, então, esse jogo teve um grande boom quando foi lançado, porque era pra uma porrada de gente. Foi o primeiro jogo que era pra ser 32 pessoas. Ele até colocou aqui, cara. Ah, deixa eu continuar aqui. São 18 jogadores, né, cara. Já teve seu auge, já marcaram a data pra desativar os servidores e tudo. Quer dizer, já tá no fim, né? Tem partidas de deadmatch com 32 contra 32. E outras que são missões que tem uma completamente animal, que são 128 jogadores pra cada lado. Nossa, deve ser uma zona, cara. Tem um sistema todo de esquadrões, líderes, comandantes que organizam os objetivos, ordenam ataques aéreos. Nossa. Então, esse jogo só teve essa diferença ou foi isso? Porque foi um FPS sem nada de novidade. Ele concordou comigo aqui, ó. É mesmo muita coisa e quem joga a primeira vez acha a maior zona. Mas depois que se entende o esquema, ele vira um dos melhores do gênero que tem por aí. Bom. Virava, porque pelo que ele mesmo falou, já tá no final, né, Japão? Foi bom o quanto durou, né, cara? É. Estamos com o Guilherme Vitoriano, né? Que ele falou aqui. Ele falou, deixa eu falar umas palavrinhas. Isso. Parabéns pelo Quest. É sempre bom ouvir sobre jogos bons, como os exclusivos da Sony. Não vou falar muito dos citados. Gran Turismo é bom, Turismo e Metal é foda e tal. Agora vou falar umas boas pra vocês. Sobre Okami. Parabéns, Maurício, por lembrar do game. Obrigado, Guilherme. Obrigado, adoro quando me dão parabéns. É um crime não falarem algo deles. Mas Okami, ele não é exclusivo, porque ele saiu Guilherme, o Okami saiu pro Wii também, meu chapa. Ah, então ele foi citado, mas a gente não... É, mas ele saiu na época só pro Play, né, na época a gente foi pro Play 2. Só que agora, tipo, acho que um ano passado, retrasado, né, depois que acabou a geração Play 2, que ele saiu pro Wii também, cara. E eu tenho o Wii, cara. O Okami é muito bom mesmo. Ou seja, ele foi exclusivo até uma parte e depois perdeu a exclusividade. Daí ele continua aqui. O Okami, parabéns por ter lembrado. Foi um crime, tirando a falar deles. Uma das maiores provas é que games são uma obra de arte. Que foi que a gente meteu o pau lá no Johnny, né, cara? O Johnny não é. O Rodrigo Sanches, lá do Bono Stage, defendeu com exidentes. Daí ele falou aqui. O jogo tem todo um traço de pincel japonês. E o diferencial é você usar a cauda da loba pra atacar, construir e interagir. Muito bom. Então, façamos um cast do PlayStation 2 para falar dessa perfeição. E ele falou que é uma loba. É fêmea mesmo ou é porque se defende com o rabo ali, tá? É uma loba, cara. Você jura... Sabe que quando eu vi aquele... Eu jurava que era um Akita, cara. Lembra que tem um cachorrinho, né, cara? É bonito. Mas é um lobo aqui lá, né, cara? Tem toda uma história. É legal. E é muito bonito o game, cara. E aí? Só que é uma arte. Só que é esse jogo que você se diverte. O Kami se diverte. O Johnny... Não, né? Vamos parar de falar mal de Júlio aí, que o Rodrigo já ficou chateado com a gente. E aí o Guilherme, só pra não perder o costume, lembrou do Parasativo, né? Parasativo, cara. Aquele que faltou também, que é exclusivo. Você tá certo, né? E é um puta de um jogo, né, cara? Ele coloca aqui... Rodrigão, parabéns por colocar na pauta Metal Gear Solid e Ninokuni. Ninokuni. Ó o palavrão. Eis um cara que manja das coisas. Não, o Rodrigão... Rodrigo e o mano do... Rodrigo, por não ser de humano, lá os caras manjam... A gente não entende porra nenhuma, mas a gente tá sempre bem acompanhado, né? Aprendeu isso, cara. Bom, e agora aqui tem um cara que nunca comentou a primeira vez dele. Aoshi Senpai. Não é que ele não tem pai, tá? É o nome dele em japonês aqui. Japonês, que barato. Fala aí, jogadores cinéfilos desse Brasil varonil. Tudo belezita? Sou um sonista desde o PS1. Certamente terei meu PS4. Certamente terei meu PS4 no lançamento, porque eu sou rica! E posso falar isso duas vezes, né? E tá zoando com aquele meme chato da manhã que... Ah, tá, tá. Fala aí o que quiserem os caixistas viados. Ó, gente, não sou eu que tô dizendo isso, tá? Os comentários a gente lê do jeito que tá. Mas a Sony sempre teve os melhores exclusivos. Como sou muito consumista e gosto dos DLCs dos games, acho que até aí a Sony leva a melhor. Ela tem bem mais conteúdo exclusivo para os jogos multiplataforma do que a Microsoft e seu ex-bosta. Mais uma vez, concordo com ele, mas não sou eu que tô falando. Johnny é o melhor jogo indie de todos os tempos. Aí eu vou pular o resto do comentário dele aqui, que tá muito pesado. E The Last of Us, que eu ainda não joguei, tem tudo pra ser o melhor jogo do ano e um dos melhores da geração. Não é, né, Lê? Cara, aí que tá, bicho. Você já foi massacrado por causa disso, né? Eu tive mais de 35 comentários ali, cara. Eu fiz uma crítica... Pessoal, não é que o pessoal... Você falou bem do jogo, é que o pessoal não aceita... Eu falei bem, cara. Eles não aceitam que você não diga que é o melhor jogo da geração. Exatamente. Virou uma verdade tão absurda que não pode discordar disso, cara. Eu dei 8,5, é uma puta nota, cara. E o jogo é bom. Só que acontece, um monte de site americano, deu 10, 10, 10. E tem um monte de comentário lá, cara, nesse texto, vou colocar o link que ele pôs no post. O pessoal nem jogou e falou que eu tô errado. Não, antes do jogo ser lançado já era verdade que é o melhor jogo e pronto. Cara, é um puta jogo, eu gosto, é um puta zereia, foda, legal pra caralho. Tamo junto, Lê, tô contigo. Como tem uma bagagem muito longa, cara, não é o melhor jogo. E Tomb Raider, Tomb Raider, eu acho que leva, viu, cara? Descidera essa fãs, bicho. Bom, deixa eu continuar aqui. Eu acho que Uncharted já deu o que tinha que dar, mas o 4 foi confirmado. E com certeza eu vou jogar também, né? Não sou muito fã de God of War, porque acho que a história do jogo é a coisa mais importante. Toda aquela cabrerice do Kratos... Ah, que ele tá sempre nervoso. É muito overreact pra minha cabeça. Metal Gear Solid 4 é uma ode aos fãs da série. E por isso muita gente não gosta. Eu, por exemplo. O 3 é exclusivo, né? Não sei, porque eu não joguei. E é um dos melhores da franquia. E tem movimento direto com o 4. Geralmente o 3 tem movimento com o 4, né? Até porque é bom jogo. Que foi o que eu mais gostei. O final de Guns of the Patriots é muito foda e eu chorei lágrimas de um ninja silencioso. Enquanto o Old Snake fechava a pau com o ocelote e os gráficos do jogo iam variando. Junto com as trilhas de todos os Metal Gears iam se alternando conforme a porradaria avançava. Ó, não sei do que ele tá falando, né? Você terminou? Não, quem joga isso aí, cara? Terminou o Metal Gear? Algum deles? Não, eu não terminei porque eu não gosto muito do estilo também, cara. Mas quem joga mesmo, entra no clima, cara. O cara gosta, entendeu? O jogo põe o cara lá dentro do game e o cara costuma gostar. Eu não joguei, não é meu estilo, mas... E aí ele se desculpou aqui. Acho que eu me empolguei no comentário. Desculpa, isso ficou grande demais. Não, beleza. A gente gosta disso, senpai. Gostei muito do cast de vocês e como um ouvinte novo que sou, peço que continue o bom trabalho. Forte abraço. E aí, assinou Jane. Aí eu tô perdido aqui. Seria assinou Jane... Já... Espaço... É... Ou se é Jane, se é já, espaço Nelson, ou se é hoje, senpai. Eu não sei quem é você, cara, mas obrigado pelo seu comentário. Gostamos muito, cara. Tamo junto. É isso aí, galera. Vamos voltar agora pro... Tcharam... Tcharam... Tubarão, galera. Que massa. Hora de sentir medo. Abraço. Um beijo. Falou. Tamo de volta, pessoal, pra falar de Tubarão. Então vamos lá, Marcelão. Já começa passando pra gente uma sinopse resumida desse grande filme. Se é que tem alguém que não conhece esse filme, né? Ah, tem gente alienada no mundo. Baseado em fatos reais, né? Ah, não, é pros mais novos, né? A gente é... A gente é o descu. É isso aí. Mas vamos lá. Tubarão. É um peixe bem grande? É um peixe bem grande. Uhum. É primo do cação. Figa. Mas então, no filme, eles passam numa cidade de veraneio, né? Tipo, um balneário qualquer, na costa atlântica, né? E um tubarão se desgarra do seu cardume e começa... Peraí, 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 Marcelão. De onde você sabe que... Peraí, Marcelão. Ó, pode ser que em 1975 ninguém sabia isso, mas hoje, cara, tem semana do tubarão a cada 15 dias da Discovery. Tubarão não vive em cardume, cara. Eu tô falando que foi citado no filme. Ah, tá. Entendi. Entendi. Tá explicado. É isso. Em 1975, o tubarão ainda era um grande mistério, né, cara? Exato. Então, vamos lá. Ainda é, né? Mas, enfim. O tubarão acaba ficando... Acaba pegando residência na costa ali, perto daquela cidadezinha, e começa a atacar os turistas. O problema é que está perto do feriado do 4 de julho, né, que é o grande feriado do verão americano, e o prefeito da cidade não quer dar a ordem de fechar as praias. E nisso, um delegado da cidade, né, vive nesse dilema. Eu fecho a praia por mim mesmo? O que que eu faço? Até o momento que o tubarão ataca e ele tem que contratar um pescador, e junto com um oceanógrafo, os três vão caçar o bicho. É isso aí. Eu fiquei com essa dúvida quando eu vi o filme. O meu oceanógrafo. O oceanógrafo não é um cara que estuda, vamos dizer assim, a topografia dos oceanos? Era pra ser um biólogo, talvez. Eu imaginei que ele deveria contratar um biólogo marinho, né? Não, ele é um cara que estuda o oceano. Tá certo que ele teria que estudar a topografia. Ele se divide em várias etapas, entendeu? É, ele é especializado... Ele é mais especializado em tubarões mesmo. Bom, e filme de 1985, né, custou oito milhões de dólares, isso já com um belo estouro de orçamento, né? Era pra ser... Sete e meio do tubarão, né? Só o equipamento, né, que é... a gente vai comentar isso mais pra frente, é bem tosco, né, inclusive. Mas pra época foi um grande avanço, né, cara? Pra época e pra ontem, à noite, há 12 horas atrás, que eu ouvi na Netflix... Você ficou com medinho, velho? Caralho, velho! Fica a dica, a primeira que dá a dica, acho que todos os podcasters fazem isso, mas todo mundo dá a dica... Ninguém é patrocinado pela Netflix, mas todo mundo dá a dica, né? Na Netflix, agora, eles têm um Super HD. Não é todo mundo que, todas as internets conseguem, né? Aqui em casa, graças a Deus, eu consigo, então vem o Super HD. Cara, dá cagaço, né? Eu não consegui ver um robô nessa merda, velho. Lê? Não tem que eu não costumo passear todo dia em... Isso, acho que você nunca viu um tubarão de perto, né? Mas é isso, cara, o filme tem cenas espetaculares de susto, a gente vai falar disso, clima de tensão, tudo bem. Mas o bichão é tosco, é tosco. Lê, Lê, você é o cara que viu o Super Homem matando cinco pessoas no final do Homem de Aço, velho. Ele vai ficar errado, gente. Ele foi só matar. O cara nunca vai te perdoar por isso. É, ele já tá me fodendo ainda no Facebook, já, querendo. Qualquer coisa lá que eu coloco, põe o foda da minha filha lá, ele fala assim, eu vi a porra do filme errado. Não, eu me odeio, cara, eu me foda. Bom, custou oito milhões, como a gente falou, mas faturou só nos Estados Unidos, duzentos e sessenta milhões de bilheteria. Você quer o valor mundial? Por favor. Quatrocentos e setenta milhões, cara. Olha, que bela, que bela. Só na época, porque hoje dá grana, né, isso? Quer dizer, não sei como é que... Ah, hoje saiu o Blu-ray tem um ano no máximo, né? Deve ter vendido pra cacete. Aí, ó, o Marcelão já deixou mais oitenta reais lá com os caras. Esse valor, então, deve ter já no mínimo dobrado, né, cara? Ah, sim, né? A própria Netflix que eu falei aqui, ela deve pagar também, né? Paga por exibição. Com certeza, com certeza. Fora a marca, né? Se tornou uma marca, né? Um ícone do cinema. Exato. Não vende muito bonequinho do Tubarão, mas deve ter vendido... Eu não comprei nenhum... Não tem bichinho de pelúcia, mas deve vender. O Universal tinha um brinquedo. O Universal tinha um brinquedo. Ah, é, no parque, né, cara? No ano do lançamento do... Que estreou o parque do Universal, eu vi esse brinquedo. Eles descontinuaram nessa atração, né? Esse ano. Esse ano. Que triste. Eu tava até hoje juntando dinheiro pra ir pra lá, eu não vou mais. Mas ainda tem na Universal da Flórida, é um passeio pelo estúdio... Da Flórida não, desculpa, de Los Angeles. Você passeia pelo estúdio e no final você entra... Se é atacado pelo Tubarão. Bom, nós temos os três personagens principais, né? Que é o xerife Brody, eu não sei se ele é xerife, se é comissário. Chefe de polícia lá. Que é o Roy Schneider, né? E que tem uma puta casa... Roy Scheider, não é Schneider, é Scheider. É uma cidadezinha interior, mas que casa? Na praia, é deliciosa, hein? É, mas ali, cara... Não sei se vocês repararam uma hora que ele tava vendo o livro de Tubarão. A onda do mar... Ele ficou fora da janela. As ondas do mar quase batiam na casa dele, cara. Ele tem um pier no fundo da casa dele, cara. Cara, mas ali é Martha's Vineyard, cara. É o ponto dos ricaços na costa... Na costa leste. Então o delegado ali deve ganhar uma grana boa, né? É Malibu da Flórida, é isso, Marcelo? É por aí. Malibu de Nova York. Bom, agora uma coisa... Era uma ilha, né? No filme a ideia é que fosse uma ilha, não é? É uma ilha, é uma ilha. É, que ele fala que a gente precisa pedir ajuda do continente, né? Umas duas vezes ele fala isso. É, porque eles têm que pegar a balsa que nem Florianópolis. Nós temos o Richard Dreyfuss, eu acho que esse é o mais famoso do filme, né? Que é o oceanógrafo barra biólogo, barra sei lá o que que... Barra xarope, né? Maluco. Eu não sei se foi só eu, nós vamos começar todo o filme. Mas toda vez que ele falava com o xerife, parece que os dois iam rir um do outro, cara. Tinha um climinha entre os dois, né, cara? Tinha um climinha entre os dois, né, cara? Tinha um climinha desde a primeira cena, cara. Olho no olho, é, eu senti também. Ele já olhava meio dando risada. Sabe festa de teatro que os caras querem dar risada e não conseguem se segurar? Porra, desde o início, cara. 75, né? É, aquela época... Não, e é mais ou menos o estilo de interpretação do Richard Dreyfuss, se você for ver, é mais ou menos assim, especialmente nos filmes que ele trabalha com o Spielberg. Além da Eternidade, ele tá mais ou menos assim, no... É, eu sempre achava que era o James Bond, cara. O único podcast que você fala vampiros, eu ia falar Bon Jovi. De novo, né? O Leandro acertou a franquia, só que o Bon Jovi tá no dois. É, ele tá no dois. Vampiros e os mortos. Eu achava que era o Woods até ontem, cara. Quando eu fui rever o filme ontem, eu falei, não, é outro cara. Aí que eu fui ver. Ele lembra um pouco mesmo, assim, aquele rosto largo, assim, aquela cara... O Roy Scheiter, ele era o comandante daquela Sequest, lembra? Sequest. Nossa. Cara, isso é... Não, pra você ter uma ideia, o último filme dele foi o Justiceiro. De que ano? Ele era o pai do Justiceiro. Ele era o pai do Justiceiro. O Justiceiro vai... Isso é o quê? Comecinho dos anos 80? Não, não, Justiceiro agora dos anos 2000. Ah, não do Dofflander. Não, do Thomas Jane. Tem o de outra volta. É, tem o de outra volta. Não vi, não vi. Isso, isso, isso. Porra, legal. O Justiceiro da Flórida. É, o Justiceiro loiro. Bom, começa já deixando claro que a gente tá nos anos 70, né? Pela cabeleira da galera, né? Tá rolando uma rave na praia, né? Até porque o filme passou nos anos 70. Foi em 75, foi em 75. Mas quem pegar o filme hoje já sabe, já tá datado. Sim, tudo bem. A gente tem um cara com cabelinho muito anos 70, né? Paquerando uma menina também com cabelinho muito anos 70, cabelinho de Jenny Joplin, né, cara? E aí ele se conhece, como é que você chama? Ela já sai correndo, arrancando a roupa pra mergulhar, né? É, era aquele evento que teve lá, como que é o Woodstock? Ele foi antes ou foi depois desse filme? Bem antes. Era uns 10 anos. Era bem esse estilo, né? A galera, todo mundo com sexo livre ali, né? É, a galera tava curtindo a rave. Quem ia transar era só aquele casalzinho ali, né? Não era uma suruba na praia também, né? Então, mas o cara não conhecia a menina. Não, perguntou o nome e ela se arranca na roupa. Com certeza. Correndo em direção à praia, arrancando a roupa. E o cara correndo de catacavaco, né? Esse cara fumando cigarrinho do café, essa ali. É na época do anticoncepcional e antes da AIDS, cara. Então era uma festa que... Rostente, rostente. Aí o sujeitinho, a menina sai correndo e tal, o cara já abamado, né? Ela já sai arrancando a roupa e aí você já vê peitinho. Eu confesso que a primeira vez que eu vi foi ontem também. Com sombra, com sombra. Eu não vi porra nenhuma, vi só sombra. Por quê? É, só a silhueta, só a silhueta. Olha aí, você tem que querer ver, entendeu? Eu vi, né? Você tem que focar, apertar pause, prestar atenção no que você tá vendo. Calma aí, é um detalhe. Ele falou que ele não tava bêbado. Não, ele tava zoando com a menina, ele tava completamente chapado. Portanto que depois ele fala que tava... Ele usa uma expressão... É, ele fala que tava chapado, alguma coisa assim. E ele também não tava muito bem. Você vê que ele corria, dava umas paradas, conversar. Ela falou, ela falou, vem comigo. Ele falou, ah, não tô conseguindo. Aí ela tira a roupa, ele fala, opa, tô indo, tô indo. Aí ele continua indo atrás. E ele desaba na praia, ele foi, né? Quando ela vai pra água... É, a prova... A prova de que ele tá bêbado é essa, ali. A mina tira a roupa... Opa, ele é um babaca. É, estranho isso, né, cara? É álcool na cabeça. Álcool e drogas. Aí ele cai, apaga, a menina vai nadar sozinha, né? Fica lá no meio da água, nadando, pelada. Isso aí é clássico, né? Todos os filmes tem que ter isso. Pelo menos os bons filmes de terror, tem que ter alguém nadando pelado, né? Aí o primeiro ataque de tubarão. A cena é clássica, muito clássica. Aquela da primeira mordida, né, cara? Que a mina tá... A música já vem logo no início, né, cara? Em menos de três... Esse filme, o Marcelo falou que tem o CD. Eu só vi duas coisas, ou silêncio, ou sempre que o tubarão tá chegando, tá em cena, começa a trilha sonora do John Williams. E no créditos, né? Deve ter a música no crédito. É o tema do tubarão, né? O tubarão desse filme é o crocodilo do Peter Pan, né? É, o jeito de tic-tac. É, você já sabe que tá chegando perto. É isso mesmo. Denuncia, né? Denuncia o bagulho, né? Na primeira parte do filme, aliás, né? O John Williams tava dando uma entrevista de como eles montaram. É exatamente isso. Ele criou esses acordes, né? E você pode ver que eles fizeram um tipo de condicionamento pra plateia, pro espectador. Então, quando tem o turum, turum, é a presença do tubarão. Então, quando toca... Todo mundo tem isso. O tubarão tá lá. Na primeira parte do filme, quando toca, o tubarão tá lá. Tanto que tem uma hora, mais um pouco pra frente, que tem uma hora que vem uma imagem por baixo d'água, assim, mas a música não toca. E aí é um cara fingindo. Aquela hora a música não toca? É, não toca. Eu achei que ele ia usar a música justamente mais pro meio do filme, pra botar a música pra assustar e no final não tinha nada. Porque a música toca só quando tá por baixo, né? Não, a música toca quando o bicho está. Então, mas quando aquela... a visão da criatura. Mas rola essa visão. Rola essa visão. Só que não tá o bicho. Eles usaram a condição com a música. Pra na segunda metade do filme, quando eles caçam o bicho, aí, cara, a música entra, a música não entra, você não sabe de onde vem o tubarão. Só hora o tubarão aparece sem música, o tubarão aparece com música, entendeu? É, ontem eu assisti no filme, cara, eu tentei fazer isso também, né, cara? Ficar pensando como o pessoal, nos anos 70, né, foi no cinema e assistiu aquilo e comprou a ideia de que era um tubarão, né? Porque aquilo que eu falei com o Leandro, apesar de eu achar o tubarão tosco hoje, que a gente tem imagem de tubarão em alta definição o tempo todo na TV, se você imaginar que aquilo ali realmente enganava as pessoas como sendo um puta de um tubarão gigantesco mesmo, cara? Dá pânico, dá pânico. Isso é sua opinião, cara, eu vi muito. E uma coisa, eu lembro que eu tinha visto esse filme quando eu era moleque, cara. Eu vi agora, eu juro que faz uns 20 anos que, ou mais, pode botar uns 25 anos que eu não tinha visto esse filme. O que me lembrava sempre, até pelos textos do Marcelo, é que o tubarão não aparecia muito. Isso. Cara, eu achei que ele aparecia pra caralho, cara. Irmão, o tubarão só faltou dirigir a porra do barco, cara. Cara, aí eu também não sei, Marcelo, você pode responder isso aí. Nessa versão que tá na Netflix, é a versão em alta definição, provavelmente é o Blu-ray. Eu não sei se tem alguma mudança no corte do filme, alguma cena... Tem nada, não, tem nada. O bicho aparece muito pouco mesmo. O que que acontece? Mas é isso, o Leandro tá falando que ele aparece bastante. É, mas no início aparece pouco, até por causa como se fosse um filme de terror. Um alien também, no início, não aparece muito. Não é uma versão estendida, alguma coisa assim, não. No final o bicho pega, no final ele apareceu pra caralho. No final, mas olha só o que que aparece do bicho. Não, mas eu achei a montagem normal, Dudu. A montagem foi a melhor coisa do filme, foi o que salvou o filme, foi a montagem. Não, mas é o que tu falou, ele apareceu bastante no final. É porque talvez quando você viu pela primeira vez, você ficou tão impactado com os momentos em que aparece a criatura, porque realmente ele é jogado na frente da tela. Não, mas o Leandro falou que ontem. Eu vi ontem, a primeira vez que eu vi, não lembro. Não, mas aí você tinha a impressão de que ele aparecia mais. Eu tinha a impressão, não. Eu não lembrava, e daí eu via só dos textos que o Marcelo colocou no sai. Não, tudo bem, Leandro, mas tem uma coisa. A versão que passava na Globo não é a versão que você viu ontem. E que eu vi ontem. Então, pode ser que a minha não tenha cortes. Com certeza, com certeza. O filme foi muito cortado na Globo, foi muito cortado. Cortar gente morta, cara. Pedaço de gente voando na tela. Pô, vamos repassar o filme aqui, então. O que acontece? Tem a primeira mordida da menina, que é muito legal, que ela tá nadando, de repente ela faz... Parece que alguma coisa dá uma puxada. Parece que o Tubarão tá brincando com ela, né, cara? Não, sabe o que eu lembrei, cara? Passou, puta, isso foi uns 5 anos atrás. Não sei se vocês lembram, tem um... Esse Tubarão, ele lançou a série de filmes de Tubarão, né? Então, o que acontece? Teve um filme... A série do Tubarão e, assim, os imitadores, né? É, não, é. O que eu quero dizer é isso. É, o que eu quero dizer é os imitadores, né? Tem muitos filmes de Tubarão, né? Eu indico até dois aqui. Aquele... É Deep Sea ou... É isso que... É o do Samuel L. Jackson? Isso, Samuel L. Jackson. Mas ali os Tubarões são robôs, não são? É, não, é... É geneticamente modificado. É geneticamente modificado. É super Tubarão. É, mas ela não usa um robô que nem no filme. Ela é animação, mal. É, computação. É. Mas é legal pra caralho. Mas o que eu achei legal foi um que era passeio... Parece um documentário... Não é documentário, é baseado em fatos reais. É um casal que vai... Mar aberto. Mar aberto. O casal... Puta, esse filme é muito foda, cara. Esse filme é muito foda. Que vão fazer um mergulho, né? Com outras pessoas do barco. E daí o barco vai embora e esses caras tão mergulhando... É, mas não mostra tubarão nesse filme. Eles morrem porque eles são comidos por vários tubarões, tá? Mas não mostra. Então, mas é que tá... Spoiler! Desculpa, pessoal. Spoiler. De outro filme. É. Mas ele... Não, e puta filha tem isso, né? Tem isso pra caralho. Porque ele fala que é baseado em fatos reais também, né? Então, o que acontece? Esse casal fica só boiando e, de repente, eles sentem umas picadas, né? E eles pensam que é água viva ou alguma coisa assim. E não, é os bichos que tão mordendo. Mas a gente não sabe se é o tamanho da mordida, né? Isso. E não sabe se é porque o cara tá com muito tempo na água boiando e o pé tá dormindo, uma coisa assim. Bom, se a gente for falar de outro filme aqui, a gente vai falar do melhor filme de peixe assassino da história do cinema. Piranha. Piranha 3D. Não, mas vamos voltar pro Tubarão. Podia ter um crossover de piranhas com orca assassino e tubarão. Puta, a orca era muito bom. A orca era foda. Muito bom, cara. Mas vamos voltar pro Tubarão, né, galera? O que que acontece? Ele morde a menina, aí ela fala, o que que foi isso? Então, de repente, aí ele vem e pega de verdade, né? E a coisa fica séria, né, cara? E é uma cena muito bom. O Tubarão arrastando a menina pra lá e pra cá, né, cara? Ela era forte, cara. Então, mas repara, não mostrou Tubarão nenhum ainda, entendeu? É só... Não, mas eu digo assim, pela menina, ela falando, tá doendo. Ela gritando, tá doendo. Não, não diga que tá doendo. Ela acha que o bicho vai falar, ah, tá doendo? Então eu vou parar de morder. Ah, não, eu caí na dela, falei, caralho, mas ela era forte. Não, é tensa, a cena é tensa mesmo, cara. Cara, o Blu-ray, né, tem dois documentários. Um é o The Shark Still Working, né, que é um documentário que foi feito recentemente, ganhou prêmio e tudo. E o outro é o documentário que já tinha no LaserDisc, cara. E esse documentário do LaserDisc, cara, é uma aula, velho. É uma aula de como eles fizeram o filme, é uma aula de como fazer cinema, cara. Essa cena... O que é que é que é essa cena? Eles pegam a menina, fica três, dois caras embaixo d'água... É muito pior do que isso, cara. Eles ficavam na praia, sabe tipo... Cabo de guerra, cada um amarrado, puxado uma corda de um lado, amarrado a menina. É, eles controlavam como se fosse marionete, entendeu? Então ela tinha duas cordas que estavam nela, ela estava vestindo jeans, né, e os caras ficavam na praia puxando a menina pra lá e pra cá. Só que como ela tinha que se debater, né, ninguém ia saber se ela estava se afogando ou não. Então ela tinha um negócio que ela puxava uma outra cordinha que tinha do lado dela e ela ficava livre, entendeu? Ah, ela se soltava se precisasse. Deve ter no YouTube esse vídeo aí, né, alguma coisinha. Cara, se der pra achar, olha, eu recomendo quem tá, quem tá escutando, eu recomendo o Making Off é muito... Porque, cara, é um... é rápido, ou seja, ela deve ter... Puxou forte, puxou forte, machucou a menina. É, puxou até apanhado, até machucado, cara, até machucado. O primeiro puxão quem deu foi o próprio Spielberg. E os caras não sabem, né, se ela tá se fudendo lá, ô, você tá... Cara, é atriz, cara, faz parte, ela vai ficar com os hematomas na coxa, mas faz parte. Porra, meu Deus, puxou uns trancos foda ali, cara. Tem diretor que mete a mão na cara da atriz pra chorar, então isso aí tá tudo bem. Bom, aí a mina vai pro saco, né, e aí mostra o xerife acordando, né, que é a primeira vez que ele está jogando. E aí tem um detalhe que o rapazinho nem percebeu nada, né. Ah, ele dormiu e desmaiou. Aí o xerife acorda e vai pra delegacia, eu vou chamar de delegacia xerife, tá, porque eu não sei realmente qual é a carga do cara. Aí aparece ele acordando com a mulher, vidinha tranquila, né, ele até dá tchau pra mulher, ele fala assim... As crianças, eu vejo o menininho brincando no... O sangue, né, e daí a gente pensa que tem alguma ligação, né. É, ele se cortou, a vida é super tranquila, que o menino tá na balança, ela fala assim, não se mete em uma encrenca, ele fala, nessa cidade, tipo assim, aqui não acontece nada, entendeu, é uma cidade pra casa e tal. É, que eles vieram de Nova York, né, eles foram pra cidade, tipo, ah, aqui eu vou ficar sossegado, não preciso ficar caçando meliante em Nova York, levar barra. Ele foi pra ter uma vida tranquila mesmo. E aí ele chega na delegacia e tem o chamado do moleque bêbado na praia, aí eu já queria entender com vocês como é que o menino, ele não conhecia a menina, ele só sabia primeiro o nome dela, ele apagou e acordou, ela tinha desaparecido. Por que que ele deu queixa pra polícia, cara? Ela afundou e foi pra casa. É, podia ter achado isso, né, mas... Não, já acharam o corpo. É, porque eles estavam em grupo, né? Não, não, não tinha achado o corpo coisa nenhuma, Marcelo. Acharam depois, depois, né? É, acharam foi depois. E eu acho que o Igor, acho que o Igor tá certo caso, provavelmente ela tava em grupo e outra pessoa deu, e aí chamaram o menino na praia, né, tipo assim, vimos que ela tava com aquele cara, né, alguma coisa assim, pode ter sido. E aí o que acontece, ele vai lá, explica, né, que ele tava, que ele desmaiou, que ele não sabe o que aconteceu, que ela deve ter se afogado, e aí o ajudante do xerife chama e acha o corpo dela, né? É, verdade, verdade. Aí, olha, é a primeira cena que não passava na Globo, tenho certeza, que mostra a mão da menina, né, morta, que aliás, só que sobrou é quase a mão, né? É, mostra a mão e um pedacinho do cabelo. É, e um monte de caranguejo andando em cima, cara. É, é. O caranguejo foi... Aquilo é um toque de crueldade sensacional, né, cara? Cara. Bom, aí o xerife vai, volta pra delegacia, e aí nós vemos outra coisa que não se viu hoje em dia, uma máquina de escrever. Muita gente que tá ouvindo esse cast nunca viu. Você vai ter que botar uma foto no link, no posto. Pra só saber o que que é, né, cara? Dá época, dá época, né? Aí tá o cara fazendo, ele... O legista já deu uma olhada e ele coloca lá, né, na ficha do óbito lá. Causa da morte, shark attack, né? Ataque de tubarão. Ou seja, tava claro que tinha acontecido pra todo mundo ali, né? Então ele sai, pega o ajudante dele e vamos fechar a praia, né? Então ele já começa a mandar preparar umas placas, dizendo que a praia tá fechada e tal. E aí chega o prefeito, né, cara? E aí aquela história que o Marcelo falou no começo. Esse prefeito é manjado também, não é, Marcelo? Ah, ele é um ator manjado, sabe? Aqueles atores... Faz ponto em tudo que é filme. Isso, coadjuvante em tudo que é filme. E aí ele chega e encontra o cara na balsa, né? Enquanto ele tá indo cuidar disso. E fala, ó, amigão, peraí. Ele não pode fechar a praia, né, cara? Ele até fala assim, se você gritar barracuda no meio da água, o pessoal vai olhar. Mas se você gritar tubarão, é pânico pra tudo que é lá. E aí ele traz o legista. Aí ele fala, ó, o legista falou que foi um tubarão. Não, foi um barco. Foi um acidente com um barco. Quer dizer, o prefeito já tinha mexido os pauzinhos dele. Eu concordo com o prefeito. Tu não deveria fechar a praia. Manda fazer uma tela assim, entendeu? Pra cercar... Uma tela. Como assim? Ele vai cercar a ilha? É, pra cercar a ilha, entendeu? O que fizeram no Deep Seal lá. Deep Seal tem uma cerca lá. Ah, mas não era 1965, né? É. E adiantou a tela? Não, porque os tubarão são foda lá. É, tá vendo. Ó, aí o legista fala, não, me enganei. Foi um acidente com um barco e tal. E o prefeito dá aquela enquadrada no xerife, né? Fala, porra nenhuma. Você, a praia fica aberta. Porque, né, a gente precisa de dinheiro, né, cara? Tá chegando o feriado. E tem uma coisa, Mau. O xerife até não dá muita bola. Apesar que ele não tinha naquela época o Discovery, que a gente vê direto. Mas, se não me engano, quando eu já vi muitas coisas, semana do tubarão, né? Toda semana é quase... Toda semana é semana do tubarão. É semana do tubarão. E não tem aquele papo que é tipo cobra também, que eu acho que o tubarão não fica comendo todo dia. Ele come um pouco, uma alimentação, sei lá, digamos que um peixe grande, um atum, e depois ele vai comer só depois de duas, três semanas. Não, 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 acho que não. Porque a cobra, ela come e fica dormindo, meio hibernada. É, o tubarão, ele tá o tempo todo nadando. Inclusive, o tubarão nada 24 horas por dia. Se ele parar de nadar, ele morre. Então, o tubarão, ele deve ter... O cara até fala no filme que o... É, isso que é bom sobre o tubarão, hein? Eu já vi muito na TV. E o cara até fala no filme que ele tem o aparelho digestivo muito lento e tal, mas eu acho que o tubarão se alimenta demais. Por isso eu pensei que o cara não ia comer todo dia. Não precisa comer uma pessoa todo dia, cara. Você vê o tamanho do tubarão? Bom, aí o prefeito fala que a praia vai ficar aberta e fica aquele clima tenso, né? Aí começa o... O maior dom do Spielberg, eu acho, nesse filme, é esse clima, cara. Tá todo mundo na praia, de boa, ali, nadando. O cara tá sentado na areia, olhando e tal. E aí vai mostrando, né, cara? Um cara jogando gravetinho pro cachorro. Uma gorda mais pro fundo. Menininho na boia. Cara, você fica na ponta da cadeira o filme inteiro, cara. E ele só olhando pro mar, vendo... É, o cara só todo preocupado. Na hora que aquela gorda tá boiando, daí ele olha e vê uma coisa como se fosse a barbatana no tubarão, daí ele fica todo assustado e é um velhinho com a touca pra isso aí, cara. E depois a menina dá um grito. Ah, ele olha e ela tá brincando com o namorado que deve ter apertado a ponta dela, alguma coisa assim, cara. Tem muito desses sustos no filme, né, cara? Não, e na verdade, né, assim, ele aprendeu isso com um dos caras que ele sempre inspirou, né, o Hitchcock. O Hitchcock fazia uma distinção do que é suspense e do que é um susto, né? O que é um susto? Por exemplo, uma bomba explode. Isso é um susto. A bomba explodiu. Pum, acabou. Dura cinco segundos. Agora, você sabe, você, espectador, sabe que a bomba está na sala. E o herói está na sala e não sabe, o tempo vai comendo. Isso é suspense. Isso, isso é. Deixa a tensão, né? A tensão. Então, e nisso, a gente tava, a gente como espectador, a gente tá acompanhando o chefe Brody. A gente e o chefe, a gente tem certeza que tem um tubarão na palavra. A gente sabe que vai dar merda, né, cara? Vai, sabe, e a gente tá na preocupação do chefe. Aí o que acontece? Primeiro o cachorro desaparece, né, o cachorro que tava, o menino tava jogando graveto, né? Aí já fica aquele clima triste. E aí o que acontece? Entra uma criança na água. E pega a boia e vai lá pro fundo. Puta que pariu. E é o prefeito que fala pra todo mundo cair na água, né? Não, não. Isso é depois. Ah, depois, depois. Isso é depois. Porque nessa época ainda tava, o assunto tava abafado, né? Ainda tava abafado, na verdade. Aí o que acontece? O menino vai pro fundo e é comido, né? Então tem sangue pra caralho. Ele é comido porque o tubarão enxaga ele com a boia e pensa que ele é uma tartaruga. Foca. Foca. Tubarão branco come foca. No revê, semana, tubarão. E aí o que acontece? Ele come o menino, né? Só mostra... Aí não mostra o menino sendo comido, né? Mostra sangue e a boia toda mordida vindo parar na porta. Mas mostra de longe, cara. Mostra ele lá no fundo. A boia vira e você vê alguma coisa. Aquele estado de sangue, né? O sangue espirra pra cima, assim. Você reparou, Lê? Até agora não mostrou tubarão nenhum no filme, entendeu? Era isso que o Marcelo tava comentando. Sim, sim, sim. E mesmo quando mostra no final, Lê, você pode notar que ele não dura muito, assim. Você não vê ele em telas. Cara, cara, eu vi ele... Não, ele aparece legal, Marcelo. Marcelo, você tem que rever. Você tá de lembrança. Calma. Aprende a recidência. Ele aparece assustadoramente, cara. Ele entra no barco, meu irmão. E não é essa cara, não. Ele sobe no barco. Eu vi o corpo todo do pichão, cara. Essa cena é muito tosco. Não, mas tá falado. Eu não achei tosco, não, cara. Não, tudo bem. Você tá com a referência diferente. A mãe do menino, né? Claro, fica desesperado. E ela faz o quê? Ela coloca uma recompensa de 3 mil dólares pra quem matar o filho da puta do tubarão, né? E aí tem uma reunião na prefeitura com, né? Justamente esse cara e o prefeito e os comerciantes da cidade, né? Que eles estão discutindo justamente isso. Vamos fechar a praia. O prefeito deve ter os viradores ali também, né? É, os puxa-saco de plantão estavam todos ali, né? Tem o cara da Câmara de Comércio, aquele gordinho de bigode. E os caras... Acabou de morrer uma criança e os caras fazem piadinha ali num clima todo filho da puta, né, cara? Eu falei, pô, acabou de morrer um cara do lado do prefeito, o vereador lá, faz uma piadinha, não sei o quê. Mas isso mostra um pouco, assim, como são as pessoas mesmo, né, cara? Tipo, morreu uma pessoa que não era parente deles. Eles estão preocupados com dinheiro, com comércio. Exatamente. Todo mundo conhece um pelo nome, cara. Eu falei, pô, a foto ali se... Não, mas é exatamente. Mostra que a cidade estava... Assim, a cidade vive por causa do turismo, entendeu? Do turismo daquela época do ano. Mas mostra também que tem vários tipos de pessoas. Porque um faz a piadinha e aí tem uma mulher que fala, não vê a menor graça e tal. Quer dizer, tem gente, sangue ruim e sangue bom lá dentro, entendeu? Exato. E aí eles estão discutindo justamente isso, que não podem fechar a cidade porque tem... Tá chegando o feriado, o pessoal precisa, né? Vai ter um monte de turista ali fora e tudo mais, né? E aí aparece o Quint pela primeira vez, né? Aquela cena clássica também que já foi parodiada em alguns filmes, no Simpsons e algo assim. Que ridículo. Que ele passa a unha na lousa, cara. Isso eu achei ridículo. Olha, eu já tentei fazer isso. Não faz barulho nenhum. Todo mundo batendo boca pra caramba, não sei se ele... Daqui a pouco você escuta... É, então. Essa foi a parte forçada do filme, cara. Nem se ele tivesse unhas do Wolverine, as garras do Wolverine. Não, o único que fez que deu certo isso foi o Fred Krueger, cara. Isso. É que você tem que entender que o Quint é foda. O Quint é foda. O Quint é foda. Ele faz aquela entrada espetacular, né? E aí ele fala, ó, o seguinte... Ele não mete pé na porta, né? Ele passa a unha na lousa e sentado e esculhamba. Mas ele já é conhecido e respeitado, né, cara? Todo mundo já sabe quem ele é. Ele é conhecido com um loucão, né? Ele é com um loucão, né? É, ele é um maluco da cidade. Pescador é um maluco da cidade. É um pescador doido. Mas é o Bereza, então o pessoal respeita ele, né? O Bereza, sim. O cara fala, bom, paga-se. Pô, se esse cara morrer, ninguém vai sentir falta. Mais ou menos isso. Mas ele fala, eu garanto que eu mato esse bicho, mas eu não quero os 3 mil. Eu quero 10 mil, ou seja, ele tá falando... Não é a velhinha que vai pagar, é o prefeito. Mas depois, quando o negócio aperta, é ele que eles vão correr atrás. Sim, é o desespero. Não tem quem. Vai tu mesmo, negão. Não, mas só mostra que o pessoal confira. Quando ele fala, eu garanto, o pessoal fala, ah, o Queen malucão lá do Porto garante. Vamos nele. Não, ninguém confira que se porra, não, velho. Ele é um machete pescador, cara. É, tem cara de maluco só, velho. Bom, e aí ele fala, se ele me der 10 mil, eu mato esse bicho, mas eu vou sozinho, entendeu? Quer dizer, ele tem um ajudante dele lá, né? Mas ele diz assim que os 10 mil é só pra ele, não vai admitir pra ninguém. Fala o que vão pensar. O prefeito fala, vou pensar na sua proposta. Isso. É, mas aí tá valendo a proposta da mãe da criança de 3 mil. Isso. E daí Vila Mocura, né? E daí o pessoal passa no açougue antes, compra um monte de baú, de peixe, de sangue, e vão fumar, né? Isso, mas antes tem uma cena, antes da cidade começar, antes dos oportunistas de plantão chegarem pra tentar ganhar os 3 mil dólares, tem a cena que o cara vai pra casa estudar sobre tubarões, né? Que ali é que o Spielberg mostra um pouco de... Pro espectador, né? Porque, como eu disse, tubarão naquela época não é uma coisa que todo mundo conhecia tão bem, né? Então o cara tá estudando. Então mostra umas fotos, cara. Uma coisa forte, né? E eu acho que aquelas são imagens reais, né? De pessoas amputadas, né? Faltando um pedaço do músculo. É nessa mesma hora que rola os dois malucos tentando caçar o tubarão sozinho. É, logo depois. Nessa hora, o que que tá acontecendo? O cara tá lendo o livro, a mulher chega... Dentro da sala, né? Ele tá lendo o livro, a mulher chega por trás, põe a mão nele e dá um pulo, cara. Ele tá virado. É nessa hora aí que eu falei pra vocês que ele tá na sala, num canto onde tem engenheiro dos dois lados. Isso, puta mansão. E o mar tá quase batendo. A gente vê a onda parar na areia. Tá quase batendo na parede dele, cara. E ele tem um pia, ele tá lá o filho brincando no barquinho que ganhou, né? Os dois filhos dele. E eles tão dentro do barco, né? Então ele fala, sai da água, sai daí. A mãe fala assim, você tá exagerando, ele tá em cima do barco. Aí ela olha no livro que ele tá olhando e tem um desenho de um tubarão comendo um barco. É, é ridículo também. Aí ela fala, você não ouviu seu pai? Sai da água, sai da água. Eu nunca ouvi falar tubarão comer barco, gente. Na boa, acho que isso aí pra mim é novidade. Eu tô tentando me segurar aqui e quem tá ouvindo corre o risco de fazer uma coisa que eu. a vontade de entrar no Google e escrever ataque de tubarão e botar imagens é grande, viu? Fazer aquelas fotos do livro, no mínimo. Não, agora vai aparecer do Shark Tank. E esse filme, ele tem uma... não totalmente, mas ele tem um certo embasamento científico porque ele tem um embasamento da National Geographic, né? É, teve uma consultoria, né, cara? É, uma consultoria. Ele não é totalmente... Mas claro que depois que ele aprendeu o que ele tinha que aprender de tubarão, ele falou, tá, agora eu vou multiplicar um pouquinho isso por 10 pra o negócio ficar mais divertido. Tá ficção, né? É, um pouquinho. Você tem que ver que é o seguinte, esse livro, esse filme foi baseado num livro, né, que tinha saído tubarão, mesma coisa, do Peter Bentham, e aí é gozada, né? Porque com o filme... O Maurício falou no início que o nome do filme é qual? Mandíbulas. Mandíbulas. Jaws. Jaws é mandíbulas em inglês. Eles traduziram pra tubarão. Ah, pra ser que era Shark, né? É, se fosse, eu teria que chamar Shark o filme. Não é. Então, e quem escreveu o livro original, o Peter Bentham, que era um repórter e tal, e com o passar do tempo, né, com todo mundo caçando o tubarão por causa do filme, ele virou defensor da vida marinha e principalmente dos tubarões, entendeu? Porque hoje em dia o tubarão tá quase extinto, né, cara? É, porque o tubarão ficou sendo malvado, né, de 75. A da baleia é orca, né? A orca não é, não ataca. O tubarão também não ataca, assim, a dor ter direito. O tubarão não é um vilão. Esse filme transformou o tubarão em vilão mesmo. Mas eu vou confessar, o Leandro Valina, dos anos 2000 aqui, ficou com pena do tubarão, cara. Eu vi ontem e eu fiquei com pena do tubarão, bicho. Pô, sacanearam, judiaram do tubarão, cara. Uma porrada de tiro. Tadinho do bichinho. Deu dó do bicho, cara. Eu só queria comer. É, eu só queria comer. Não, mas aí, não. A gente tem dó. O tubarão do filme é o tubarão do King Kong, mas o... O tubarão do filme não tem dó, não, velho. Que é isso? É o peixinho, gente. Ele tem remorso. Ele não é igual o King Kong que tem uma certa humanidade. Ele tá apaixonado. Ele caça, velho. É, ele não é o Darth Vader que se redime no final, cara. O tubarão, se quiser ele come, ele se der, ele come todo mundo. Então, mas em 1975, quando esse filme estourou, o sucesso que fez, muita gente ficou realmente com medo de tubarão, né? Medo de nadar, de ir pra praia e tal. E dali pra frente, o tubarão virou um bicho malvado, cara. O tubarão é uma coisa ruim. E precisou de muitos anos de Discovery Channel pra poder reverter essa imagem nas pessoas, né? É porque esse filme, ele nada mais é que uma versão melhorada dos filmes de monstros dos anos 50, por exemplo. Só que o monstro, teoricamente, que existe, né? Que tá ali, né? Ele é mais pautado, você pega um tubarão e aumenta ele umas 10 vezes. Não é igual, por exemplo, uma mosca mutante ou um lobo do espaço. É uma coisa mais plausível, só que... Não, mas aquele tamanho lá, será que não existe? Não, ó, eu pesquisei, eu pesquisei. O tubarão no filme tem 7 metros e meio. Tubarão branco? O tubarão branco. O maior tubarão branco já capturado tem 6 metros e meio, mas dizem, mas dizem que pode chegar a 7 metros e meio, sim. O maior tubarão que tem é o tubarão baleia. Isso, esse aí é inofensivo. Quer dizer, inofensivo, ele lá e eu, cara. Inofensivo, mas mata, na verdade, ele já tá cardíaco, né, cara? Ele fica com a boca aberta, ele nada de boca aberta. Só de ver, ele mata o pessoal, mas não por morder ele, ninguém já tá cardíaco, né? Então, mas aí é que deve ter chegado, como o Igor falou, a pesquisa da consultoria da National Geographic, porque eles falaram qual o maior tamanho que um tubarão branco pode chegar. Estima-se que ele pode chegar a 7 metros e meio e acho que 4 toneladas e meio. E foi isso que ele fez. Ah, então é isso que eu quero. Entendeu? Não, mas você falou aí que o que já encontraram é de 6 metros e meio. Pô, 1 metrinho... Capturado. O maior é capturado. Sim. É quase aquilo, cara. Tá bom? Se fosse 3 metros, daí a gente ia falar, pô, então... É, não é como se ele tivesse dobrado o tubarão ali só. É, não. Botou 1 metrinho é pouca coisa, velho. É um pedacinho e vai batando, só. Não, um tubarão... 4, um tubarão de 4, 5 metros já dá medo, cara. Se botar um de meio metro na minha frente, eu saio correndo, cara. É um cação, um cação já... Cara, se botar um caranguejo, eu vou sair correndo. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu tenho aquário. Quando eu vou limpar o aquário, tem aqueles cascudos. Eu não gosto de pegar aquela coisa que eles cascudos, cara. Porra, bicho. Só tem cagão ali. Tá com aqueles bichinhos que ficam lá no vidro? Aham. Aí você vai fazer o corpo que a polícia vem aí, né? É, pular a caneta. Mão, mano. Bom, aí mostra uma das cenas legais. Galhofa. É a galhofa do filme que tem um casal de caras... O casal. Um pai de pescadores que tá indo tentar pescar o tubarão no pier, né? No fundo de casa, o cara rouba o assado da esposa, né? Do fone, claro. Cara, vamos caçar o tubarão no muque, né? Isso é bem... Não, isso é bem piadinha do Spielberg. Que é pra quebrar um pouco o clima. Porque o filme é tenso, né, cara? Isso. Então você precisa jogar umas piadas pra dar uma... Que nem a piada do barco da mãe, que fala pro menino cair fora, depois de ver, tá? Pra quebrar um pouco... Aí o cara faz... Ele vai ali no quintalzinho de casa, amarra no pier uma corda com um anzol gigante, amarra, prende um... Sei lá, uma peça de cupim lá e joga dentro d'água, né? E ficam ali conversando, pronto, fiz gol, bichão. É fácil piscar, né? É fácil. Aí o que acontece? O tubarão arranca o pier e arrasta, né? O pier propondo a água junto com o cara. Com um dos caras, né? É, o outro consegue segurar lá. Isso. É sensacional. Olha aí, presta atenção. Sem tubarão aparecer, a gente se cagando. E aí mostra o poder do bicho, né? Que ele arrasta o cara, né? Depois o sujeito cai na água, aí você não vê o tubarão, mas você vê o pier fazendo meia volta e vindo pra cima dele, cara. E parece que o pier deve estar embaixo do cara, porque o pier já quase encostando o cara. Ou seja, ele deu tanta corda, deixa eu pensar, pô, o tubarão era pra chegar bem antes, né? Mas parece que o tubarão tá com o pier nas costas. É, isso aí a gente tem que deixar quieto, esse tipo de coisinha. Aí é o cara nadando e o pier vindo atrás e aquele desespero, ele consegue sair, quando ele consegue sair, o pier se solta, encalha, né? E o tubarão vai embora. Mas a gente não vê nada, o tubarão não levanta. Até agora mostrou o poder do bicho, né? Mas sem mostrar como ele é, né? Você tem que ver que é o seguinte, né? É filme de monstro, cara. Você só vai mostrar o monstro no fim. Sim, mas é o que eu falei, o que me lembravam, o que vocês falavam, parecia que não mostrava muito o monstro por causa de orçamento. Por questão de orçamento. Não, eu acho que não foi isso. Eu acho que não mostraram por causa do... pra dar o clima. Mas é limitação técnica, né? Não é um... Mostrou pra caralho o monstro. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. É, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a ideia inicial dos caras era mostrar o tubarão a toda hora. Era o bicho, oi! Entendeu? O que acontece é que eles construíram o boneco. Inclusive, quem construiu foi o cara que fez a Lula Gigante do 20 Mil Guéguas Submarinas. Só que eles estavam sempre acostumados a gravar, a filmar, usando o tanque, né? Você vai no tanque lá dentro do estúdio, é um ambiente controlado, água potável, põe uma coisa lá e boa. Mas o filme, eles decidiram filmar no mar. O filme foi filmado no mar. Muitas cenas foram feitas em tanque, cara. Poucas, a maior parte foi mar. É? Deixa eu falar uma coisa. Teve algumas cenas, as avessas, assim. Teve algumas cenas que passou o tubarão passando nadando. Não usaram cenas de tubarão real, nem? Usaram, usaram. Eu imagino que as cenas de atalho... Não, as cenas submersas, aquela da gaiola, é tubarão de verdade. É a cena do National Geographic. A sombra dele também, assim, por alto, dá pra ver também. É, a que vai por baixo é... É, quando tem babatana voar fora d'água, aí já é robôzinho. É. Aquela que ele nadando é robô. É, nadando perto da gaiola é robô. É, é, é real. Mas aquele que começa a tacar a gaiola já é o robô. Não, aí já é... Não nem robô, é só a cabeça de tubarão de borracha. É só a cabeça e borracha. Mas aí o que acontece? Que cabeça, hein? Aí o que acontece? O boneco... E eles decidiram gravar no mar, cara, porque ali na Mata... Não, em Marta's Wiener, você tem uma extensão de quilômetros que é... É, raso não é pra gente normal, mas em comparação com o barco, assim, você pode botar as coisas embaixo. E é tranquilo, né, o mar. E é tranquilo até uma boa extensão. Então, quando você tá no mar, você olha, ainda é raso, mas você não vê terra. Você tem aquela ideia do horizonte e o mar no tudo. Parece que tá no mar aberto, né? Porque a ideia do Spielberg era o seguinte, cara, na hora que a coisa fica tensa, se você tá vendo o filme e vê um pedaço de terra, você fala, não, peraí, tô vendo um pedaço de terra, vai embora pra lá. Os caras tão na praia ali do lado assistindo, né? então a ideia é... A ideia é ele tá no mar aberto. Então começou a ficar caro, né, pra gravar todas as cenas abertas. Gravar no mar é coisa de louco. E aí começa a dar pau e o bicho não reagia bem com a água salgada. Eles fizeram um robô que não funciona, um robô de tubarão que não funciona na água. Eu também não funciono bem, não é falsado. O bicho aparece em 10% das cenas que era pra aparecer. E o que aparece... Mas apareceu bastante, cara. Não, por isso que eu falei que o filme foi salvo pela edição. O bicho passa, é um take. A cara vem, é outro take. Eram coisinhas pequenas, assim, mas que foi montando de uma forma que parece que o bicho tá muito mais do que ele tá. Quer dizer, ele aparece muito em relação ao que o Leandro tava esperando até depois de ver o comentário do Marcelo, mas não tanto quanto eles queriam inicialmente. Então ia aparecer direto, então. como o Marcelo falou. Ele ia aparecer até ali na praia, ali conversando com a galera, tomando sol, ele ia aparecer. O próprio Leandro tá achando que apareceu é porque a impressão que se dá é que ele aparece mais. É porque você tá com outro plano, você tá com o cara assustado, você tá com eles reagindo. São cenas do tubarão, mas não com ele em tela, né? É! Por exemplo, eles usaram aqueles... Bom, a gente vai falar dos tantes, aí eu falo do pico. Isso, isso. Bom, então depois desse episódio dos dois malucos no pia, mostra o dia seguinte, e aí sim, aí chegou um monte de pescador profissional e não profissional e maluco pra tentar pegar o bicho e ganhar os 3 mil dólares da tia, né? Da mulher que perdeu o filho. Pessoal com baldes de carne... É! Cara, com dinamite, cara! Nem pescar com dinamite! Calma aí, calma aí, calma aí! Como que você joga uma dinamite na água e aí ela explode? Não é pra pagar o pavio, sei lá? Não! O cocodilo dando de dois já fez isso, cara! Existe pesca com dinamite, cara! Quer dizer, não sei se é permitido em algum lugar do mundo hoje, mas isso aí acontece. O pessoal joga, depois recolhe os bichos e os peixes que boia, cara! Cara! Na hora que o pavio tá aceso, ele é... Maurício, além da Semana de Tubarão, ele assiste agora como que é aquele... O trabalho mais perigoso do mundo, que é a pesca as perigosas, é isso? É! Cara, eu sei que depois que você joga uma... um pavio dinamite aceso dentro da água, ele não apaga não, cara! Aquilo é muito inflamável, né? Bom, e aí tem um barco com 10 pessoas dentro, né? A galera falando cuidado, cara! Dá licença aí que eu tava... Uma zona! A cidade virou uma zona! E aí aparece o Richard Dreyfuss que ele... Já rindo, já galhofa, já dando risada de tudo, cara! É isso que eu falei que estranhei, hein? Então, eu acho que o cara chegou tão feliz ele não conhecia ninguém nem o... o xerife! Sabe quando a velhos amigos que vão se encontrar na praia que um já vem dando risada na cara do outro? Uhum! Um só tem sorrisinho e o outro já, sabe? Falta se abraçar e não sei o quê? Mas é o que o Marcelo falou Eles têm uma química boa! Eles têm uma química... Não, têm uma química maravilhosa! Parece que os caras estão... vão beber no boteco a cada meia hora, cara! É isso que eu falo, hein? Bom, você pode ver que na verdade, por exemplo, o chefe de polícia está aliviado finalmente o especialista que ele tinha acabado! Vai tirar o dele da reta! Concordo! E o especialista está feliz que está indo numa missão interessante! Uma coisa que provavelmente ele gosta em comparação com o trabalho chato do dia-a-dia, sei lá! E aí ele pede para ver o corpo, né? E aí os caras levam ele no IML e tem só um baldinho, né? Tipo uma bandeja, né? Com o corpo, né? Para ele ver, né? E aí outra coisa que não mostrava na Globo, né? Que ele pega o braço e levanta, né? Você vê o braço... Ah, então não! Ele levanta o braço, né, cara? Mostra o negócio comido, né, cara? O pontinho do osso... Eu queria que filmasse dentro da bandeja, né? É, e aí o filme vira 18 anos, né? Mas não é 18 anos esse filme, Marcelo? Ele foi feito... Deixa eu ver... Ah, não! Era R, né? Com certeza! É que na Globo passava uma versão toda cortada, né, cara? Sem um monte de coisa, né? Pode ser isso que me assustou, cara! Isso, ontem eu tive um choque também, porque eu não lembrava dessa cena. E eu vi muitas... Por isso que eu falei que eu vi muito Tubarão... Porra, eu vi muitas cenas que eu não me lembrava, cara. Aí, você falou que o cara chegou todo felizinho, todo sorridente, mas aí, quando ele viu os restos mortais que sobrou da mulher, aí muda um pouco o clima. Ele quase vomita... É, assim, ele ficou mal. É, ele fica mal e ele fala... Cara, isso não foi barco porra nenhuma, isso foi um Tubarão e um Tubarão muito, muito grande, né? Aí, já fica o negócio mais foda, né? O delegado já sabia disso, né? Ele já sabia que era... Já, já, mas a versão oficial era que tinha sido um barco porque o legista mudou o depoimento, né? Eu não fiz isso a primeira vez. Ele confrontou... Pô, mas você ligou pra mim e você falou... Não, eu não sei o que... Ele sentiu já que o prefeito tava fazendo pressão. Com certeza. Pô, aí no dia seguinte pegaram o Tubarão, né? Aí mostra toda a cidade feliz, o Tubarão pego lá, o Tubarão, sei lá, devia ter três metros, provavelmente. E todo mundo contente, né? Aí, enquanto todo mundo festejava, tirava foto, o Richard Reifers foi lá, tirou as medidas da boca do Tubarão, né? E aí ele fala pro cara, ó, esse Tubarão provavelmente não foi o que comeu o menino e com certeza não é o Tubarão que comeu aquela menina porque o raio, né? O diâmetro da mordida é completamente diferente, né? E aí ele fala, só tem um jeito da gente saber se foi esse Tubarão porque o menino foi atacado ontem ou, sei lá, dois dias antes e se a gente abrir a barriga dele a gente vai ver, né? O moleque ainda vai estar lá dentro, né? E nisso chega o prefeito. É, o prefeito fala, você tá maluco, a última coisa que eu preciso é você cortar esse bicho e cair o corpo de uma criança aqui no meio do cais. E nessa hora, chega a única hora que eu senti que o prefeito viu que... sentiu o clima, né? Que ia chegar a viúva, né? A viúva não, a mãe do menino. A mãe, a mãe. Exatamente. Dá um tapa na cara do cara e fala, eu descobri que já tinha uma vítima antes do meu filho, né? Você podia ter fechado a praia e não fechou, né? Tá certíssima. Ela tá puta com o cara. E aí o prefeito fala assim pra ele, não, ela tá errada. Aí ele até fala, não, ela tá certa, né? Sim, sim. E foi aquele puta que me merda ali no cais todo. É, ele cagou, ele cagou ali. E aí ele fica deprimido, né? Ele vai pra casa deprimido, começa a beber, né? Aí o nosso amigo Dreyfus, o que que faz, né? Vai visitar ele com duas garrafas de vinho, né? É isso que eu tô falando, meu irmão. Olha, ali ele tava intencionado já. Vai tira a casa da mulher, a mulher abre a porta, né? A mulher do xerife. Ele tá com duas garrafas de vinho, o cara tá aí, não sei o quê. Ele entra, vou ser na rua, mas deixa eu falar só pra essa parte, cara. Ele entra com duas garrafas de vinho, coloca a porra dos vinhos na mesa, vê um frango, fala, alguém vai comer isso aqui? Chega, começa a comer. É um amigão, amigão, amigão. Eu sou amigo do Maurício há 30 anos, com 18 anos de idade. Até hoje, eu não consigo chegar na casa dele e abrir a geladeira ainda e começar a comer as coisas que tá lá. Você sabe que você é um fresco. Porra, cara, você entendeu? Ah, eu fiz isso sábado passado. Exatamente. Não, mas o cara, pra quem conheceu, a gente tá no mesmo dia ainda que eles se conheceram, não tá no mesmo dia? Ah, na noite. Primeira noite. E não foi a primeira noite. Porra, pra quem conheceu, você entendeu? E ele tá com aquela cara, ele começa a dar risada, parece que ele quer dar risada pro detetive lá, pro xerife. E o xerife, parece que não consegue se segurar e começa a dar uma risadinha também, cara. Você entendeu? Por isso que eu falei, eu fiquei pegando só esses detalhezinhos, cara. Ficou muito estranho. Bom, aí nesse jantar, ele conta pra ele uma história de moleque, como é que ele se apaixonou pelo assunto e tal. E aí, de novo, ele fala que o tubarão comeu o barco dele, um tubarão comeu o barco dele quando ele era moleque. De novo, eu nunca vi tubarão comer barco, gente. Só nesse filme, os tubarões gostam de comer madeira. Mas tudo bem. E nessa, ele vai conversando com o cara e fala pra ele. Aí ele explica uma coisa importante no filme, que ele fala que um tubarão, quando acha um lugar que tem uma oferta boa de alimento, águas quentinhas e comida farta, ele fica ali. É territorialista, ele fica por ali. Mas será que tá incorreto? Porque se não, nas praias, porque na praia a gente vê um ataque tubarão, depois o bicho não fica todo dia comendo alguém. Dizem até que o tubarão ele foge das praias. Aqui em São Paulo, a gente vira e mexe, vira e mexe não. Ah, no Recife, né? Em São Paulo não tem. Não, em Praia Grande eu vi um caso ou outro, não sei o que, mas não é... Você viu o ataque de tubarão na Praia Grande, Leandro? Já teve, mal. Se você botar no Google, já teve. Aqui na Baixada Santista já teve, cara. Nossa. Você entendeu? Geralmente eles migram, né? Pra água quente, pra águas mais quentes. É, tubarão é migratório. É, água mais fria. Toda vez que ele vem, dá a impressão que aí veio por engano, de cagada, entendeu? Senão o cara vai ver... Porra, a praia, cara, que mais tem é... É bife de tubarão, então. Bom, essa aí eu não sei responder, mas no filme ele fala isso, que o tubarão vai ficar ali enquanto tiver gente pra ele comer, ele vai ficar por ali que tá de boa, né? Ele tá numa boa. E aí ele convence o cara, né? Porque se não foi esse tubarão que comeu o guri, o tubarão que comeu ainda tá por aqui esperando, né? A próxima vítima. E aí o que ele faz? Ele convence o cara, eles vão lá e abrem o tubarão, né, cara? É, ele fala que o... Que tubarões têm um sistema digestivo lento, quer dizer, se eles cortarem, eles vão achar ainda o moleque lá dentro. Se esse for o tubarão, eles vão achar o moleque. E aí eles cortam, começam a tirar um salmão inteiro, né? Tiram uma latinha. Aí quando ele tira a placa de carro, ele fala, ele comeu um carro? Foda. Cara, só faltava a bota, né, cara? Porque muito pica-pau, né? Tiram uma lata, uma placa de carro, só faltava aquela botinha, tá ligado? A bota é clássica, né? Você viu o que ele falou? Que era o tubarão-tigre, né? Que é praticamente o lixeiro do mar. O que vai caindo, ele vai comendo. Exatamente. E aí eles percebem que aquele não é o tubarão que comeu o moleque, né? E aí ele fala, bom, se o tubarão tá por aqui, ele vai se alimentar hoje à noite também. Não sei porquê, né? Aquilo que você falou, o tubarão talvez com o moleque ele ficasse uns dois, três dias satisfeito, né? É, com o moleque e com a mulher, né, cara? Porque isso aí são o quê? É, dois dias, né? A mulher foi num dia e no dia seguinte o moleque. Não, não, foi até o tubarão, mas tudo bem. Mas o fato é, ele falou, hoje à noite ele vai se alimentar de novo, vamos atrás dele. Aí o cara fala, na água? Ele fala, ó, geralmente quando a gente vai procurar um tubarão vivo, a gente tem que procurar na água. É, porque o chefe de polícia tem medo de água. É, ele tem pânico de água, né, cara? É, isso também é importante. Porque ele se afogou quando era moleque, né? Bom, e aí eles vão, pegam o barco do oceanógrafo, que é um puta barco chique, que tem sonar, tem iluminação, né? Tem câmera subaquática, o escambau, né? É, e vão pro meio do mar. É, tanto que ele pergunta, né? À noite, né? À noite, à noite. Tanto que ele pergunta, quem é que paga por isso daí? Ele fala, não, fui eu, é que eu sou rico. É, isso mesmo. Fala, o governo, é uma contribuinte que paga, ele fala, não, não, eu mesmo. Ele fala que nem a Carolina, ele é que nem a Carolina Ferraz, na novela. Eu sou rica! Eu sou rica! E aí, quando eles vão, eles se encontram um barco mordido, mais um barco comido de tubarão. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos falar uma coisa. Vamos falar da loucura desse jeito. Ele vê um barco, ele fala, eu acho que passou por aqui. Isso. Mas, o que que eu vou fazer? Eu vou mergulhar pra ver. Quem sabia que você ia reclamar dessa parte, cara? Caramba, vai tomar a loucura, meu irmão. Porra, cara. Você falou que o cara é xarope, cara? Não, xarope. Os caras já tinham entornado tudo, né? Ah, é também. As garrafas já estavam vazias, já. Não, e outra coisa, eles estavam com o sonar ali, que tava mostrando que ali, agora, não tinha nada por perto. Tudo bem, mas se aparecesse, ele ia ter, o quê? 15 segundos pra sair da água. Isso depois que o cara avisasse. O sonar tem alcance, pra cacete, não é... Não é o que tá... Não daria tempo, Marcelo. Bom, você entrava na água, falava qualquer coisa, me avisa, que eu saia. Por que que ele... Depois ele foi atrás da gaiola, né? Ele podia ter entrado na sabedoria. Não, mas ele... Não, porque ele ia ter que... Ele queria olhar o barco. Ele ia ter que ir lá no barco investigar, entendeu? Ele queria mexer no casco do barco debaixo da água, pra ver a mordida, se foi o tubarão, que era óbvio. E outra coisa, né? Eles estavam achando que o tubarão era, no máximo, aquilo ali, ó. O tubarão que pescar era um pouquinho maior. É, ele sabia que era bem maior, entendeu? Tudo bem, Marcelo. Você tá querendo justificar que tudo bem o cara entrar na água, é isso? Ah, o tubarão tem só uns 5 metros, dá pra entrar. O tubarão de 3 metros, você não entrava. Claro que não. Peraí, é o trabalho do cara, velho. Tudo bem, vai. Aí o que acontece? Quando ele tá lá debaixo d'água, né? Claro, aquele clima tenso pra caralho, né? Toda a genialidade do Spielberg. E, de repente, ele dá de cara com o cadáver do pescador, né, cara? Às vezes ele pega o dente que ficou preso na madeira. Isso, isso. Que é um puta de um dente. Um puta dentão. E aí, na hora que ele tá, está todo mundo concentrado no dente, aparece uma cabeça, né? Acho que esse foi o maior susto do filme, cara, que eu tomei, entendeu? Cara, esse susto é foda. Esse susto foi gravado numa piscina. E aí ele deixa cair o dente do tubarão, se assusta, vai embora. Aí, no dia seguinte, eles estão contando pro prefeito, né, cara? Que o tubarão é o outro, que não é o tubarão que pegaram, e que é muito maior. E aí ele fala do dente, o prefeito fala, cadê o dente? Ah, eu perdi e tal, deixei cair. O prefeito tava querendo um motivo pra não fechar as praias, né? Pensando no dinheiro, claro. E aí, no dia seguinte, 4 de julho, né? Mostra aqueles barcos chegando, um monte de turistas saindo e tal, e vai todo mundo pra praia. Só que aí, aquela parte que o Marcelo falou, a notícia, o voato do tubarão já tá correndo. É, mas é que, eu pensei isso também, pô, mas o pessoal viu duas vítimas, a terceira que não foi anunciada aqui, foi a do dente do barco, não foi anunciada pra população. A população não precisava nem fechar, a população já não precisava entrar na, não entraria de cagastro na praia. Só que, como pescar aquele tubarão, só quem sabe que aquele tubarão pescado não tinha o menino na barriga, são os dois caras. A população pensa que foi resolvido, né? É, resolvido numas, né? Mesmo assim, pegaram o tubarão, podem ter outros, né? Ninguém entra. Aí o prefeito chega pra um funcionário dele e fala, vai nadar, vai nadar. Aliás, a entrevista, né, que tem a câmera de TV, né, mostrando os caros, e o cara entrevista o prefeito, que escroto, né? Aí ele, Emmett, como vocês sabem, é amizade. É o típico político, é o típico político. Cara, muito escroto aquele cara. E aí ele, ele vai o quê? Ele pega o, esses velhinhos e crianças, né? Fala, vão pra água os velhinhos e as crianças. Não, provavelmente ali era funcionário dele. Era alguma coisa, porque ele fala, vai nadar, e o cara vai morrendo de medo, você vê a cara da mulher dele morrendo de medo. Ele pega as crianças e vai, cara. E aí quando essa família entra na água, o pessoal vai criando coragem e começa a entrar também, né? Só que o xerife chega pro filho dele e fala, você não, você vai nadar ali no tanque, né? Tanque não, como é que chama? É uma... Enseada. É uma enseada. É uma espécie de um braço de mar, né, que é mais tranquilo ali do outro lado, né? E aí manda o moleque pra lá, com os amigos. E aí começa a outra cena tensa pra caralho que a gente vê a barbatana vindo, né? Nessa hora, não sobe a música, Marcelo? É isso que você tava falando? Não, não sobe. Não sobe. Não reparei. Eu tava tão assustado, cara, que era o que eu parei. Mas aí a barbatana passa raspando numa mulher, assim, né, cara? Era óbvio que não cabia um tubarão ali, né, cara? Mas tudo bem, a gente fica tenso. Nunca as pessoas ficaram tão assustadas pelo sol batendo contra a água, né, cara? Foi assustador. Aquela cena foi muito boa, cara. E aí o que acontece? Alguém vê a barbatana, grita tubarão, né? Todo mundo sai correndo da água. De repente... Você vê gente correndo, pisoteando, criando... Velhinho, velhinho caiu, gente arrastando, né? É, a polícia da costa ali chega com dois barcos, polícia, não sei lá... Guarda Costeira. Guarda Costeira com um monte de rifle, né? Podia ter batado aqueles moleques ali, né? Podia, podia ter atirado sem olhar. Aí o moleque levanta a cabeça e tem duas crianças, né? E um monte de policial apontando a água e fala ele que mandou, ele que mandou, todo assustado. Nessa hora, pra onde tá indo o tubarão? Justamente pro tanque, pro encheado. Pra encheada que o moleque foi. E aí uma mulher à vista, né? Gritando, tubarão, tubarão. Aí o que acontece? A gente vê o tubarão pela primeira vez, Leandro. Então, mas o que acontece? O delegado, ele devia na hora entrar em pânico. Porque o que acontece? Uma mulher gritando, ele dá mesmo, em menos prazo, do mesmo jeito como se fossem as crianças. Pô, tudo bem, as crianças gritando, você não dá bola. Mas uma mulher gritando, o cara vai pro letreiro, né? Daí ele fala, pô, tanta outra vez. Ele acha que a mulher vai tirar sarro, cara? Eu não reparei, né? Mas é o que tava acontecendo. Ele fica com uma coisa de porra, sabe que a mulher vai tirar sarro? Mas tava todo mundo meio atordoado pelo que tinha acontecido também, né? É, e outra coisa, era o que tava acontecendo. Tinha gente fazendo... Criança zoar, gritando. Agora uma mulher, uma senhora ali gritando, tubarão. A senhora gritou porque... Era pra na hora ele ficar alerta, né? Não, a senhora tava gritando porque viu um tubarão. É que nem os caras que na água viram um tubarão. Ela viu uma barbatana também. Entendeu? Bom, aí o tubarão aparece pela primeira vez, que é uma imagem aérea, né? Que tem um cara no barco e o tubarão. Aí a gente tem uma ideia do tamanho do bicho, né, cara? Tem um tubarão... É muito legal essas imagens que comparam o tamanho do barco com o tamanho do barco. Isso, você tem a perspectiva, né? Pra você ter uma ideia do tamanho do bicho. E aí ele ataca o primeiro cara e o filho do xerife tá na água e ele fica em estado de choque. Eu não entendi ali porque ele fica... Ele continua nadando, né? E o tubarão... Eu tô mijando naquela hora. Você nunca mijou na praia, moça? É, você que dá uma paradinha, né? Tá parado, cara. E o tubarão passa do lado dele e não morde ele. Provavelmente... Acabou de comer o cara, né? Porque ele... É, ele acabou de comer o cara. Mas eu cresci imaginando que se o moleque não se mexeu ele foi salvo porque ele tava parado. O tubarão não enxergou ele. Ou ele fez o xixi e o xixi de urso. Tubarão não é urso, não. Eu não sei porquê, cara. Alguém deve ter comentado isso quando eu era moleque e isso pra mim virou uma verdade, entendeu? Se tem um tubarão você fica imóvel que ele não te enxerga. Ah, fica lá, Imóvel. Fica lá. Vamos fazer o seguinte. Você fica parado e eu corro, cara. É. A cena que tem no documentário é muito mais nojenta, cara. Que eles tentaram fazer a cena que, assim, o cara tá sendo atacado o tubarão começa a arrastar ele e vai em direção ao moleque. Aí o cara que tá sendo atacado tipo, o tubarão tá arrastando ele que nem a menina do início do filme, entendeu? Aí o cara enquanto tá sendo atacado babando sangue, voando coisa ele pega a criança no colo e carrega a criança e depois ele joga a criança pro outro lado a fim de que ela não seja pega pelo tubarão, entendeu? Ele salva o moleque antes de morrer. É, só que nossa... Tem essa cena gravada ou só em... Tem gravada. Não, tem gravada, cara. Por que não usaram? Por que aumentar a... Não, o Spielberg achou que ficou de mau gosto. É muito pesado, né? Pesado pra criança. É, porque o resto do filme é um romance. Não, mas eu entendi. Cara, e essa de não se mexer tem até um programa desse da Discovery Channel que desmente isso também, né? É o melhor programa de tubarão branco que eu já vi na Discovery Channel. Eles pegam uma foca de plástico, de borracha colocam uma câmera na barriga dela apontando pra baixo e deixa a foquinha boiando lá no lugar onde mais tem ataques de tubarão branco, né? Nas águas geladas, sei lá da onde. Cara, e é sensacional. É uma câmera apontada pro fundo do mar. De repente você... Tá tudo escuro. De repente você só vê uma boca subindo, cara. E abre... É muito legal. Porque o tubarão... Tem várias cenas que já devem ter visto que ele pula, né? Ele voa, né? Ele morde a foca e voa. Sai inteiro da água, né? Fica aí, cara. E eles colocam a câmera na foca e você tem a visão da vítima desse ataque, cara. É espetacular esse programa, cara. Inclusive, né? Muita gente fala no Tubarão 4, né? Que o tubarão dá uns pulos de fora da água. Não, que isso? Eu não lembro do 4, não lembro. Nossa, muito ruim, não vejo. O que dizem, o que chama, o que pode ser fato mesmo, é que o sangue atrai o tubarão, né? Sim, uma gota de sangue, será quantos quilômetros de distância o tubarão percebe? Isso aí é fato. Bom, aí o moleque tá em choque no hospital, o outro morreu, e aí o prefeito tá lá no hospital e conversou com o xerife, aí sim, né? Caiu a ficha do prefeito, né? Não, o prefeito sai da cidade inteira, porque todo mundo, o pessoal vai pra uma ponte, o tubarão passa embaixo da ponte. Sim, o pessoal vê o tubarão afundando. Todo mundo vê o tubarão. Essa cena eu achei bem feita, achei legal esse tubarão lá de cima, cara. Sim, sim. Mostra umas cenas bacanas do tubarão. Bom, aí o prefeito tá mal, né? Aí dá pra ver que o prefeito tá na merda, né? E o chefe de polícia que teve o filho atacado tá puto, velho. Isso. E a mulher dele tá puta, que ele fala, vamos pra casa, ela fala, Nova York, né? Ele fala, não, a nossa casa aqui, né? A mulher tá puta, ele também querendo sair dali, né? E aí o prefeito assina a autorização pra ele gastar 10 mil com o Quint. E choque, né, cara? Ele pega e assina sem cem, né? E fumando, dentro do hospital, cara. O cara, dentro do PS, fumando. E fazendo o cálculo, não, vamos ver se eu conseguir fazer isso, quem sabe eu consigo amortizar. Ele fala, não, você é o prefeito da cidade do Tubarão. Aí ele assina a autorização e aí, pronto, começa a parte final, vamos dizer assim, do filme, né? Que é a caçada, né? Mas antes eles vão se preparar lá na... vão na casa do caçador lá, né? E o cara faz uma pinga com água de tubarão, é isso? Ele ferve as carcafas, as mandíbulas e faz uma pinga? Vocês viram aquilo ou não? É, ele ferve no famom. É, aquilo é pra limpar, né? São coisas diferentes, ele tá fervendo a mandíbula pra limpar, pra poder pôr na... Isso, pra poder pôr na... Porque ele deu uma pinga pro delegado... É outra coisa. Eu faço aqui. E daí o delegado bebe, não gosta, e o maluco, o senhor, o senhor... Como é que é? Oceanógrafo. Biólogo, o biólogo. O biólogo pega e bebe tudo, porque ele é malucão, cara. Esse cara, eu tô falando, é chapado esse cara. É porque ele era o mais novo dos três, então ele é meio hippie, entendeu? Ele tava em outro estoque, ele tava em outro estoque. Ele tava uma aventura divertida ali, exatamente. Não, e outra coisa, né, cara, ele é o garoto novo na prisão, entendeu? Quando você é o garoto novo na prisão, o que que você... A primeira coisa que você tem que fazer, você dá uma cadeirada no nego mais foda que tem na prisão. Bom, aí o que que acontece? Ele mostra, ele se preparando o barco, né, e aí sim, tem uma cena importante, né, que é a do cilindro de ar, né, ele fala, deixa cair um cilindro, mostra a gaiola, que é importante também, e deixa cair o cilindro. Então, aí ele explica que aquilo é ar comprimido e pode explodir, né, ou seja, aí a deixa pro final do filme. Só que é o seguinte, né, é a deixa pro final do filme, mas em nenhum momento você fala, hum, esse vai ser o final do filme. Não, não, mas a gente, pelo menos quando acontece, a gente já entendeu o porquê, né. É, a primeira vez não, né, agora que a gente... É, não, eu tô falando, a primeira vez... Eu não confundi, eu assisti ontem, eu tinha quase certeza que o tubarão ia morrer de choque, mas acho que é o 2 ou 3, que ele pega os cabos de alta tensão, né, é o 2. É, frita o bicho. Acho que o 2 que passou mais vezes na TV, então. Bom, aí eles vão pro meio do mar e começa a pescaria, né, e aí tem a primeira fisgada do bichão, né, ele fisga, aí o cara fala, não, isso não deve ser um tubarão, isso deve ser um atum, alguma raia, aí arrebenta a corda. Aí eles falam, ó, você acha que um atum ia arrebentar essa corda desse tubarão e tal? E o detalhe, né, esse tubarão, ele tá de olho em quem botou a pé na água, porque é fácil pescar esse bicho, né. Tá no puta mar aberto, joga um pedaço de carne, é o tubarão, ele vem e pega mesmo, cara. É, vai ter que o tubarão tá em todas ali, né. É em todas. Corda de piano. Corda de piano, pode crer. Corda de piano, cara. Bom, e aí o que acontece? Depois ele fala, joga um pouquinho de, essa cena é uma das melhores do filme, ele fala, joga um pouquinho de peixe aí, de carne, de sangue na água, né, pra atrair o bicho, né, por causa do cheiro, né, como a gente falou. Aí mostra a cena, né, tá mostrando o xerife e o mar ao fundo, né, ele reclamando, qualquer coisa, jogando, e aí o bicho aparece atrás dele, cara, põe a cabeça pra fora da água. E aí que você vê ele mesmo, pela primeira vez. E aí tem a frase mais clássica do filme, vamos precisar de um barco maior. É sensacional. O cara fala, por quê, né, o cara tá em choque, né, a gente vai precisar de um barco maior. Cara, o legal disso, disso aqui é assim, a gente tá falando, ah, eles já pegaram e já encontraram o tubarão. Não, passa um tempinho antes deles trombar o tubarão, porque se cria um relacionamento entre os três personagens, né, que o pescador é todo maluco, todo do jeito dele, trata os caras que feitam lixo, o Richard Dreyf é meio riponga e o chefe de polícia é o cara que tá tentando pôr ordem naquela maluquice toda. É o único que leva a coisa na seriedade, né. Mas eu acho que ainda é o primeiro dia, Marcelo, porque aí o bicho aparece... Sim, 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 mas eu tô falando, passa um tempinho antes, não é logo em cima. O pescador fica dando ralada no biólogo, né. É, tá ensinando como é que funciona. E aí tem a primeira cena que a gente vê o barco visto de cima, e uma tomada aérea, e você vê o tubarão passando pro barco, aí mostra o bichão inteiro, né, cara, aquela cena é impressionante. E aí que eles passam o tamanho. É, eu imagino que é um robô. É, é um boneco, é um boneco. É, deve ser só uma carcaça. É, tá debaixo d'água, né, tá fora de foco e tal, mas dá pra você ver o bichão. Provavelmente é só a parte de cima. só uma carcaça. E aí eles dão a medida do bicho, falam, não, esse tubarão deve ter uns sete metros e meio, mais ou menos, tal, né. E aí eles conseguem dar a primeira arpoada no bicho e coloca aquele barril, né. Por quê? Porque eles não vão mostrar o tubarão o tempo inteiro, então eles usam o artifício desse barril. Ou seja, é legal, faz sentido. É, o barril é espetacular, né. Aquilo que eu tava falando, quando o bicho deu problema e não aparecia mais, né, eles não tinham o que usar, o que que eles tiveram a ideia de jogar esse barril, porque enquanto você tivesse o barril, você tinha o tubarão. Isso. mas, eu acho que no mundo pra caçar tubarão, essa técnica deve ser usada, né, porque, obviamente, ele ficar lento, né, porque é um peso, né. Ele tá puxando, aqui não vai ficando lento. Tanto que eles prendem o primeiro barril, o cara coloca até um pisca-pisca, né, preso no barril, e o cara fala, ele prende, o tubarão vai, e o barril afunda. Aí o cara fala, vamos agora só desligar o barco e esperar, porque ele vai cansar, porque aquele é o peso que ele tem que carregar pra baixo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que vir pra superfície. e aí tem a primeira noite junto, aí mostra o relacionamento dos três, conta todo o background do pescador, né, que ele teve na guerra. Aquela cena deles mostrando as partes, os machucados, eu lembrei do Máquina Mortífera? Do 3, que é uma piada em cima dessa cena. É em cima disso, né, cada um mostrando se machucado, não sei o que. O legal antes é que quando o tubarão aparece pra primeira vez, o biólogo começa a tirar foto, né, e ele fala pro xerife, vai pra ponta, vai pra ponta, né. Ah, pode crer. Aí o cara fala, pra quê? Pra que eu tenho que ir pra ponta, né? Ah, porque eu quero ter uma escala pra mostrar o tamanho do bichão, né, cara, quando ele tira a foto. Vai você pra ponta, que puta. Mas o Mau falou que a história do biólogo era legal, mas a história do pescador era do caralho, né? Pra mim, essa é a melhor cena do filme, a cena que eu mais gosto é essa. É, que ele tava no exército lá. Indianápolis, no USS Indianápolis, que levou a bomba de Hiroshima. É o navio que levou a bomba pra perto do Japão, né, pra poder ser atirado. Que aí coloca a bomba no avião, que é no Alagay, que é o avião. É o B-52? É, que jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki. E ele vai narrando, cara, ele narra tão bem, e eu vou imaginando a história dele, cara. Não, melhora todo o filme, cara, eu falei assim. Eu vou montando, imaginando os caras no mar, que ele fala depois desses caras ficam abandonados no mar, e daí cada dia vai morrendo uma porrada de gente. mil e cem homens caíram no mar, e trezentos e dezesseis saíram, o resto foi tudo devorado pelos tubarões. Caralho, o bicho, ele ia narrando, eu ia imaginando a história, eu falei, caraca, velho. É um puta monólogo, né, cara? É, ele fala, conta tudo, fala que o navio afunda em doze minutos, que foi foda, que tal. É foda, e assim, no documentário tá falando como que essa cena rodou, né, que tinha um roteirista, né, o Howard Sackler que escreveu sem botar o nome nos créditos, aí o John Milius, o cara que dirigiu o Conan, o bárbaro, né, ele reescreveu e colocou essa ideia do Indianapolis, aí o Robert Shaw na hora que foi fazer o filme falou, não, peraí, deixa eu ler isso daqui, eu vou reescrever de modo a ficar legal como eu vou falar. E aí ele mudou algumas coisas na hora. Porque o Robert Shaw é dramaturgo, entendeu? Ele também escrevia peça, então é puta, ele sentou e reescreveu essas duas coisas, cara, ficou muito, essa parte. Mas fica melhor ainda quando o barril aparece, né, cara? Eles começam a cantar, eles começam a cantar. Começam a cantar, começam a cantar, bater na mesa, e daí... Bêbados, né, tá tudo meio... É, bêbado, batendo na mesa, e não tão ouvindo que o bicho tá batendo no barco, né? Isso. É, na primeira pancada eles percebem, né, cara, o barco balança inteiro. Não, eles tão bebendo... é umas duas ou três depois que eles começam a estourar. O barco começa a estourar e começa a entrar água, e eles tão gritando lá, cantando, batendo na mesa, e o tubarão dá umas três porradas e começa a vazar água dentro do barco. Mas também quando percebe, né, fica todo mundo fóbio. É, daí... Ah, adrenalina bate, né, cara? Aí o que acontece? O tubarão começa a dar a cabeçada no barco, começa a destruir o barco inteiro, entra água e tudo mais, e o dia tá nascendo. E aí, Marcelo, mostra uma cena, numa tomada, assim, distante do barco, você vê uma estrela cadente caindo atrás. Você reparou nisso? Vi, já reparei. Você sabe por quê? Se isso aí foi só uma frescurinha do Spielberg, ou se tem alguma... Ele explicou isso em algum documentário, alguma coisa? Cara, eu acho que foi... Aconteceu. Ah, não. Foi uma estrela de verdade aquela. Estrela cadente. Eu não me parei nisso, Maurício. Porra! Estrela cadente. Não, era muito grande, mas agora era um cometa passando ali. É, passa uma estrela cadente. Eu acho que aconteceu. Naquela época não era Halley, cometa Halley? Ah, não. Eu fiquei esperando aparecer o ET ali, cara. Aquela porra. É, foi daí que veio o ET, né? É, porque o Spielberg... Porque no ET tem a cena, né? Não, eram os aliens do Contato Imediato. Então, eu fiquei achando que o Spielberg quis fazer alguma homenagem a algum desses filmes, cara. Mas se ele não falou isso, não citou em lugar nenhum. Não, não. E esses filmes vieram depois, né, cara? Bom, dia nascendo, aparece o barril, o tubarão começa a bater, a bater tudo, né? E aí o cara começa a puxar a corda, né? Pra poder dar uma outra poada, né? No bicho e tal. E aí, mais uma vez, o tubarão aparece e aí ele já dá aquela tentada de pular pra dentro do barco mesmo, né, cara? É por isso que eu falo. Apareceu todo o bichão. Não, aí ele começou a aparecer pra valer. Eu quero entrar na brincadeira. Meu amigo, ele se jogou no barco, cara. Só faltou um rabinho final aparecer. Mas outro puta susto, né, cara? Vocês lembram que eu fui, né, cara? Na mostra de cinema no passado. Ah, sim, sim, sim. E exibiram esse filme em 4K, versão restaurada. Puta, cara. Ver esse filme no cinema. Foi emocionante, né, cara? É. Não, no cinema restaurado, assim. O filme tava lindo, lindo, lindo. Cara, no cinema deve ser uma outra coisa, né? Não, cara. Eu tomava susto. Eu conheço filme de cor, cara. Eu sei onde vão ter o susto. Eu sei que a cabeça do Ben Garner vai aparecer no barco. Eu sei a hora que o bicho vai aparecer na... Cara, tava tomando... Mesmo assim, você pula... Cara, eu dei pulos na cadeira. Falei, cacete. Que foda. Isso mesmo. Só que, assim, a única cena que eu falei é a que o tubarão pula no barco. Ali você vê que é um bonecão, mesmo. É. Ali você fala... É que eu falei. E não mostra ele inteiro, entendeu? Porque não mostra o rabo. Ele entra bem no barco, cara. Não, ele faz o corpo todo. Ele dá um pulo no corpão, cara. Só mostra o rabinho balançando, cara. Só fazendo um adendo. Porque aí, é o efeito prático. Ele não tem como ficar não datado. Só se você fizesse o que o George Lucas fez no episódio 1, por exemplo, na cópia nova, né? Ele tirou o boneco e ficou a cópia digital. Só que aí faz uma diferença. Aí fica todo mundo puto que o cara estuprou o filme original. Eu acho que, na verdade, é assim. Primeiro, tem que ser na hora da concepção. Acho que, na verdade, fica muito melhor fazer uma junção das duas coisas. Como se for o Parque dos Dinossauros. O Parque dos Dinossauros é boneco, do CGI. Ah, mas é outra época, né? Mas aí não tinha o CGI na época. Não, não tinha CGI. Aí é fácil. Outra época é outra grana, né? Eu acho que envelhece muito menos até do que... Galera, vou falar uma coisa pra vocês. Não, Lê, esse tubarão foi tosso. Com essa cena foi tosso. Eu fui aqui na quarta de São Paulo, vi tubarões pequenininhos, não sei o quê. Mas, cara, eu não sou conhecedor de tubarão. Mas, é... Pro público geral, não dá pra parecer que é um robozão. Ah, Leandro. Ah, me enganou. Você não conhece nada de tubarão que... Parecia o Muppet, aquela poça aí. Não, não, não. É, parecia um cara com uma mão na meia. Na hora que ele sai da água, quando o Rod Shider vê ele, na hora que ele sai da água, beleza, cara, engana legal. Mas na hora... Isso. Até aí, tudo bem. Quando pega um take mais aberto, realmente, porque o bicho não tem movimento. Você vê que os takes que aparecem do tubarão são curtinhos. É quase um take mais pobre. É o que o Marcelo falou. É o que o Marcelo falou. A única cena que realmente ficou meio forçada é essa que o tubarão sobe no barco pra tomar uma breja com os caras. Virou outro tubarão. Aí virou uma coisa... Você nota que você é um... Hoje você nota que você é boneco. Na época, deve ter dado um susto do cacete. Bom, mas deu um puta susto no cara, tanto que ele correu pra pedir socorro no rádio. Aí o Quint já tava maluco. O que ele faz? Ele pega um taco e destrói o rádio que eles tinham pra pedir socorro. Ele queria ele pegar, né? Não, que virou um negócio pessoal. Virou um negócio pessoal. O Arrabi. O Arrabi, ele é o cara que quer caçar a Moby Dick. Ele não vai voltar pra água enquanto ele não matar a Moby Dick. Mas não era Jonas o cara que queria pegar a Moby Dick? Não. Mas é o cara que foi engolido pela baleia. É, na Bíblia. Ah, o Jonas foi engolido pela baleia. Eu tô misturando história. Tem razão. O Arrabi era o cara que queria caçar a Moby Dick. É, aquilo era a missão dele, né? Tipo assim, ele só viveria se ele conseguisse aquele... Eu pensei que era pra do dinheiro. Ele queria que se a guarda-costeira viesse e fuzilasse, que a gente imaginaria que seria o mais fácil, né? Ele ia perder os 10 mil. Eu pensei que era isso. Esse momento não é nem dinheiro, não é nada. Ele quer matar o bicho, cara. Aquela coisa do Hemingway, né? Aquela coisa do Velho Mar. É, eu lembrei muito do Velho Mar nessa parte. Aquela coisa do Coler, de lá do conto do Velho Marinheiro, daquele programa. Exato. Então, é essa coisa do homem e o mar, assim. É o homem enfrentando a fera, enfrentando... É, o homem versus natureza. Davi Golias, o homem é natureza, né? Esse embate e é eterno, né? E eles conseguem fazer... Eles quase têm uma briga feia ali, porque o cara destruiu o rádio, mas eles conseguem fazer o motor, ligar e conseguem prender mais dois barris no tubarão. Então, o tubarão tá ali rondando o barco e ele fala, agora tá com três barris e ele não vai conseguir afundar, né? O cara fala, não, não vai. Aí, na mesma hora, blum, o cara afunda com os três, cara. E aí, o que acontece? Eles... Nesse vibe, eles conseguem amarrar o tubarão no barco, né? Ele pega a corda que tá presa nos barris e amarra no próprio barco. Aí, o que o tubarão faz? Começa a afundar o barco, cara. Essa porra é sensacional, cara. Você vê a imensidão da força do bicho, né? Mas pelo tamanho do bicho, ele é o tamanho do barco. Aquele barco tem 10 metros, no máximo, né? Ele é o tamanho do barco. Aí, tem uma cena, Marcelo, que eu quero que você me explique. Quando ele amarra as cordas, ele fala assim, ah, eu tenho um taxidermista lá na minha terra que vai adorar o presente que eu vou levar pra ele. É, visto, aí não... É, ele fala isso mesmo. Eu não faço a menor ideia do que é um taxidermista e o que ele quis ser com isso. É quem faz... É quem faz as contagens. Você tira a pele do animal e você recobre num molde... O Maurício fica com esse negócio, ah, eu assisti o Discovery, eu assisti o Discovery. Eu assisti o Pica-Pau, no Pica-Pau aparece isso. Eu vou faltar a cultura do Pica-Pau. Você não assiste History Channel? Os reis da taxidermia. Cara, você nunca foi no Museu de História Natural, caramba? Fui, mas era o empalhador que fazia isso, não o taxidermista. É porque taxidermia não é o empalhamento, né? O empalhamento é você tirar as tripas do bicho e você forrar com alguma coisa. A taxidermia você só tira a pele e coloca num boneco, numa espécie de manequim com o formato do animal e faz os detalhes do rosto e tal. Não é o bicho mesmo, é só a pele. Legal. Bom, aí quando o bicho começa a afundar, o cara pega um facão, ele vai cortar a corda, mas antes disso, né, estoura lá. Ah, estoura. O cara fala, vamos levar ele pro raso e a gente vai sufocar esse bicho lá. Eu não sei se ele quis dizer sufocar mesmo ou se foi só uma expressão, né? Mas aí começa a cena tensa que o motor do barco já tá nas últimas, né? Aí o barquinho... Não só olha aqui, motogaiola ou não? Não, não. O barquinho acelerando, o barquinho acelerando e forçando o motor e você vê os três barris vindo atrás, né, cara? É muito tensa essa parte, cara. E aí o cara fala, você vai estourar o motor do barco? O cara fala, me solta, me solta. Não quer saber, o Quinty tá maluco. E aí, claro, estoura o motor, aquela fumaça preta, tudo, e aí eles ficam à deriva, né? O barco à deriva, afundando e o tubarão ali esperando. Sem rádio. E sem rádio, porque ele fez favor de quebrar, né? E aí é que o biólogo fala, ó, eu consigo injetar esse veneno nele. Ele tem lá um frasco de veneno. É estricnina, na verdade. É, uma agulha. E aí o cara fala, essa agulha não vai furar a casca do bicho, né? Aí ele fala, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou descer na gaiola e eu vou conseguir enfiar isso dentro da boca, legal? Genial esse cara. Pode chamar ele de maluco de novo, né? Eu deixo. É, mas... Ele entra, aquele lado ele toca a máscara, embaixo da água ele toca a máscara, mas ele tá curtindo aquela porra, velho. Ele tá rindo. Mas ali o cara fala, ele vai destruir essa gaiola. Ele fala, você tem uma ideia melhor? Não, né? Porque ele estava dele, ele tinha que fazer isso. E a gente dá uma olhada, a gente pensa que a gaiola é forte, cara, até, né? Não, alumina, aquela porra é de... box de banheiro. É, box de banheiro. Que a gente comentou no começo do filme que são cenas reais de filmagens de tubarão, né? É, foi filmado na costa da Austrália, cara. É, eles devem ter pego o pessoal da National Geographic que tava ali e falaram... Pegaram o pessoal especializado, são os caras mais especializados em filmagens de tubarão embaixo da água. Aí o tubarão passa do lado, né? Pra fazer uma espécie de reconhecimento, se afasta, some, né? E aí é claro, né? Quando o cara tá olhando pra um lado, o tubarão vem do outro lado, dá uma cabeçada na gaiola, começa a atacar, destrói a gaiola. Susto foda. Susto do caralho. Susto do caralho. O bozinho tá bom, o bozinho tá bom. É, tá. Tá bom, vai lá. A cabeça de tubarão batendo numa gaiola. Tá boa. Eu encarei como uma bela cabeça, de verdade, aquela porra. Aí o biólogo sai da gaiola, né? O que sobrou da gaiola e ele vai pro fundo do mar, né? Em vez de subir pro bairro, ele vai pro fundo e se esconde. É porque ele deixa cair o... o arpão lá com o veneno, né? Ah, ele saiu pra buscar o arpão? Não, primeiro ele deixou cair o arpão. Tudo bem, mas eu acho que... Não, aí o bicho começou a destruir a gaiola. Ele falou, vou embora daqui, né? Isso, mas ele não foi buscar o arpão. Ele foi esconder lá embaixo porque ele falou, ele vai comer quem tá lá na cima. Ele foi... E depois ele conseguia achar, né? É, ele foi malandro, foi malandro. E aí, quando ele desce, o tubarão de novo entra no barco, né? Sobe pela escadinha. Ele não deu pra essa porra, velho. O tubarão sai pra... Muito louco. Muito louco. Ele sai pra tomar um sol. Ele sai pra tomar um sol lá na polpa. É por isso que eu falo que pra mim apareceu muito, cara. Eu não lembro dessas cenas, cara. Eu só lembro aquela cena de levantar o bocão e afundar outra vez. Ele entra no barco pela janela, cara. Depois. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Primeiro ele entra na traseira do barco, empina o barco e aí o Quint escorre pra dentro da boca dele, né? É uma cena forte pra caralho. Ele mata o bicho, mata o cara. Porque ele põe a... Se faltava colocar um pé em cada lado da mandíbula e tenta segurar com a... Pra não fechar a boca, né, cara? Mas ali ele come o cara, berrando, balançando, destrói o cara. A cena forte também. É outra coisa que... Achei boa. Achei boa. Boa, mas provavelmente... Olha, ó. Joinha e fobozinho. Provavelmente isso aí também não passava quando a gente vinha na TV, cara. Eu acho que não mostrava tudo isso. O Quint, no livro, ele morre feito a rabia. Ele vai... O tubarão arrasta ele pro fundo do oceano. Entendeu? Ele morre a... Aqui não. Aqui o tubarão engole o Quint e é o que ele falou. Ele tenta entrar na janela pra ir dentro da cabine pra pegar o cara. Só um detalhezinho. Enquanto o Quint tá sendo mordido, cuspindo sangue, ele dá aquela faca e dá umas facadas nele do lado. É, é. Ele tá lutando, lutando, lutando. Cada facada e cada tiro sai sanguinho do tubarão, cara. Sim. Perfeito. Entendeu? Bem feito. E aí o tubarão entra no barco e tenta pegar o xerife, né? E aí nisso ele joga... Cada vez mais afunando. É, o barco só descendo. E nisso ele acaba mordendo. Não sei se o cara joga intencionalmente ou se o tubarão acaba... Foi de propósito? Ele olha e joga. Ele pega o cilindro e joga. Coincidentemente, em vez do tubarão engolir ou cuspir o cilindro, sei lá, ele fica com ele no cantinho da boca. É como se fosse um charutinho, né? É, ao invés de morder, né? Pra dar pra pensar que ele vai morder... É, já podia explodir, e ali, né? Mas não, ó... O tubarão tem uma mordida de sei lá quantas centenas de toneladas, mas ele só ficou segurando ali que nem um charutinho. E aí ele se afasta, toma distância, vem pra cima do cara, aí o cara fala, morre seu filho da puta e tal, dá uns tiros e acerta bem no cilindro. Aí acabou o tubarão. Explode a cabeça e você vê aquela carcaça do bichão cheio de sangue afundando. O escritor do livro, né, virou e falou pro Spielberg e falou assim, olha, tá muito legal, tá bacana, ó, seu Spielberg. Legal. Vai ter que explodir alguma coisa. Não, não. Aí ele virou e falou assim, só que é o seguinte, seu Spielberg, um tubarão não explode feito em uma refinaria de petróleo. Aí o Spielberg virou e falou assim, cara, não importa, porque se eu tiver segurando, se eu fizer meu trabalho certo, se eu tiver segurando a plateia por todo esse tempo, eu posso fazer o que quiser nos últimos dois minutos. cara, e ficou legal, porque ele ficou lá em cima, o detetivo policial, ficou em cima do... É, vale dizer que o barco afundou inteiro, ficou mastro, né, pra fora, né, ele tá na pontinha do mastro, muito bom. E daí dá a impressão que ele tava com as últimas barras e deu vários tiros e o bichinho vindo, né. E vindo, e corta pra ele, corta pro tubarão, e vai. E não foi uma explosão estilo refinaria de petróleo, foi só a cabeça do bicho, né. Foi sangue, foi... Ah, mas não teve fogo, eu achei muito legal. Não foi fogo, mas foi uma explosão grande, né. Foi muito legal, eu achei muito bom. Ah, foi legal. E aí tem umas curiosidades, né, que quando o bicho cai pro fundo, né, ele tá afundando, você escuta como se fosse de fundo, assim, na trilha de áudio, como se tivesse um rugido de um dinossauro, né. Nossa, eu não reparei não. Ele pegou, o Spielberg usou um rugido de um dinossauro que ele já utilizou no final do encurralado, que quando o caminhão cai, não tem nada. Tudo bem, Marcelo, peraí, ele pegou um rugido de dinossauro como se alguém tivesse gravado numa fita cassete um dinossauro rugindo. De um filme B dos anos 50. Ah, tá, tá, entendi. É porque a cena do encurralado que o caminhão cai é como se fosse um monstro morrendo também, né. É, na verdade ele falou, são duas cenas semelhantes, então ele falou, pô, eu vou ligar os dois filmes com esse barulho, entendeu. E aí depois que o tubarão morreu, aí o Dreyfus sobe lá do fundão que ele tava escondido, né. Ficam os dois rindo lá no tubinho do barco, aí ele fala, cadê o Quint? O cara só balança a cabeça, tipo. É, mas volta eu rir depois, né. E eles continuam rindo. Aí eles pegam, se apoiam numa tábua, começam a bater os pezinhos e nadam em direção ao sol. Uma boia em cada lado, né. Coisa que a menina podia ter feito no Titanic, né, pra salvar o Leonardo DiCaprio. Uma coisa, né, cara, é que no livro, por exemplo, no livro, o Rupert não é tão legal assim, né. Quem é o Rupert? O Richard Dreyfus. Tá. Ele come a mulher do chefe de polícia, né, ele corre, bota um chifre no chefe de polícia. Ela não era zoada, não, cara. A primeira cena quase mostra o peitinho. O Viola faz isso no livro? É por isso, é por isso, é por isso que o ator tava com essa cara. O ator leu o livro? Agora, provavelmente a gente não vai fazer FGCast do Tubarão 2, 3 e 4. Não, mas a gente ainda vai fazer o do Piranha 3D, que é melhor que Tubarão. Não, agora deixa eu entender uma coisa, Marcelo. O mesmo cara volta no 2, certo? O Roy Scheider volta no 2. Ele é o herói do 2. E ele também mata no 2, o cara com, mata o bicho com eletrocuta. Choquinho, choquinho. Choque, eletrocuta. No 3, tem quantos Tubarões? São 4? 4. São 4. O mesmo cara volta nos 4 ou não? Ele faz uma participação no início do 4 em flashback. O que acontece? No 3, é a história dos filhos. Um deles é o Dennis Quaid, por sinal. E é passado no SeaWorld. E é 3D. No SeaWorld como? O Tubarão tá no SeaWorld? Tá tatuando o Tubarão? É, tem uma... É, ele tá nadando com os golfinhos. É, e tem uma cena no final que ele tá com a cara dentro da parte submersa numa janela assim. Ah, eu lembro dessa cena só, Marcelo. Puta que cena bosta, cara. Quem tá com a cara? Puta, Chapolin colorado total, cara. É o vidro e aí vem um tubarão assim que é só uma imagem crescendo na tela. O tubarão... Câmara lenta. Que coisa ridícula, cara. Esse filme que eu falei com o... Nossa, por que... Por que eu lembrei disso, Marcelo? Eu que lembrei disso. Mas o que você fez eu lembrar disso? Porque ele perguntou o que era o tubarão 3. Que bosta, que bosta de cena. Culpa do Leandro. Como que mata um tubarão no 3? Você lembra, Marcelo? Puta, cara. Eu acho que também... Ah, o tubarão come um cara que tava segurando uma granada. Aí ele... Não, alguém puxa o pino da granada lá. Que coisa ridícula, cara. E no 4? 4 é o pior de todos, cara. Tubarão 87, a vingança. Puta, o tubarão... Esse é o 3, não? Esse é o 3, terceiro, não? Peraí, quem tá se vingando do que, cara? Então, aí é que tá. O tubarão 4... É o filho? Você matou meu pai, eu vou me vingar. É pior. Tipo, primeiro, você descobre que o Roy Scheider morreu. Parece que também foi morto num negócio de tubarão, uma merda assim. Ou teve um infarto, alguma porra assim. Morreu de medo. Morreu de medo do tubarão. Ele vivia com medo e acabou infartando. aí um dos filhos morre comigo por um tubarão. Aí a mulher do Roy Scheider, né? A história é dela. A família só se fode com o tubarão. Era melhor eles mudarem pra Minas Gerais, alguma coisa assim. Resolviu o problema deles, cara. O pai que o irmãozinho morreu, o tubarão é. Vamos nadar hoje. Vamos pra praia pra esquecer. Ela vai pro Caribe. O Caribe encontrar o outro filho, uma treta assim, entendeu? E aí ela tá na cabeça que os tubarões odeiam a família dela e estão se... Ela tá certíssima. Tá perseguindo ela. Inclusive, ela encontra o Michael Caine, né? E ela se envolve com o Michael Caine e realmente aparece o tubarão querendo se vingar pelo amor de todos os outros tubarões e caçando ela. Pessoal, pessoal. Pessoal o negócio. É ridículo, cara. Tubarão. Puta que parou. É uma merda o filme. O pior é que cortaram o subplot do filme que deixava, assim, o filme muito mais louco, mas fazia sentido porque que era vingança. Que era assim. O primeiro filho que morre era policial e ele tava num caso pegando um criminoso, matou um criminoso que mexia com voodoo e macumba, uma merda assim. E ele faz uma magia. E transfere o corpo dele pra dentro do tubarão. Não, ele faz uma magia que os tubarões perseguem ele e a família. Ah não, Marcelo, não dá. E aí, Tchau, tchau.